Muito bom dia, cada um é a cada um, é com enorme alegria que eu saúdo os participantes, as participantes deste evento internacional sobre governança na internet. Eu sou Guilherme Ariplonsky, recém-impossado diretor do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo e faço essa abertura, ou parte dessa abertura, em nome de uma parceria que se estabeleceu ao longo desse ano, ano de pandemia, ano de dificuldades, mas ano também de realizações, e uma das que nos realiza, que nos estimula muito, é uma parceria que foi estabelecida entre a Universidade de São Paulo, pelo Instituto de Estudos Avançados, com o Comitê Gestor da Internet no Brasil, o CGI.br, e o Núcleo de Informação e Coordenação, o NIC.br, aqui representados, respectivamente, pelo seu presidente, Márcio Migon, do CGI.br, e pelo professor Demigetico, do NIC.br, e essa parceria, ela toca um tema que é absolutamente essencial para quem vive no século XXI, e que é a internet. Aproveito para saudar alguns outros colegas que estão aqui, saúdo o professor Hartmut Glaser, que é o secretário-geral do CGI.br, o doutor Luiz Fernando Martins Castro, que é o coordenador adjunto da cátedra, e que integra também o ecossistema CGI.br e NIC.br. Saúdo o professor Eugênio Butti, o nosso coordenador acadêmico pela Universidade de São Paulo. Saúdo pelos debatedores de hoje, o professor Augusto Gadelha, diretor-geral do Laboratório Nacional de Computação Científica, e antigo companheiro, ainda da época em que ele era superatuante no Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação, e dos participantes alocados, acadêmicos, pela Universidade de São Paulo, na pessoa do professor Vitor Blotter, da ECA, e que é o coordenador do Grupo de Pesquisa de Jornalismo, Direito e Liberdade do Instituto de Estudos Avançados. Agradeço a equipe de apoio, e eu queria brevemente comentar que, como fruto dessa parceria que foi estabelecida há pouco tempo, se criou uma cátedra Oscar Sala, voltada ao tema de economia, cultura e poder das redes. Ou seja, nós estamos olhando a questão, como disse, que é essencial para a vida no século XXI, a questão da internet, por um olhar panóptico, um olhar de muitas miradas, e procurando ver como nós podemos fazer com que esse fruto da inventividade humana, combinada com uma percepção de necessidades, pode se tornar cada vez mais benéfica para a sociedade, e, ao mesmo tempo, reduzindo os efeitos colaterais que, nos últimos tempos, por vezes, embora reais, por vezes, têm sido colocados apenas como sendo a essência da internet. Eu vejo esse momento atual da internet, e nós teremos uma informação e uma leitura muito mais competente por parte de quem a criou, o professor Vinton Cerf, a quem eu agradeço enormemente a sua participação, valoriza muito a parceria, a cátedra, a Universidade de São Paulo, a relação que os colegas do CGI BR, do NIC BR, tem com esse mundo que o senhor ajudou a criar, mas eu vejo, pessoalmente, se me permitem, a internet não com o lado bom e o lado ruim, o que seria a internet e o lado sombrio da internet, como por vezes se fala, eu vejo a internet como estando numa fase, de certa maneira, era de uma adolescência. Na adolescência, muitas transformações acontecem, lados que não eram percebidos, emergem, tensões internas se tornam mais efervescentes, pedaços do corpo crescem mais do que outros pedaços do corpo, às vezes até nós temos uma figura de adolescente, algo, vamos dizer assim, disforme, né? E o que nós, eu acho que pretendemos fazer na cátedra, nessa parceria, é contribuir para que essa fase de adolescência seja vivida com as suas tensões, que sejam compreendidas e que a gente possa, ainda que um pouco apenas, ajudar a fazer com que esse adolescente ou essa adolescente, a internet, caminhe para a maturidade em benefício, novamente, da sociedade humana com as suas nuances. Então, reitero o agradecimento ao professor Vint Cerf, pela sua generosidade de participar do evento de hoje, aos parceiros do CGI-BR e do NIC-BR, aos colegas da universidade que estão juntos nessa aventura e aos debatedores e debatedoras que, generosamente, também emprestam o seu tempo. E, com muito prazer, eu passo a palavra ao doutor Márcio Migon, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que também recentemente assumiu a direção geral do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Márcio, muito obrigado pela sua presença, a palavra está contigo. Muito obrigado, professor Ari, dou as boas-vindas a todos aqui que nos assistem a esse seminário, cumprimento na sua figura, a todos os acadêmicos que hoje estão aqui conosco, dou as boas-vindas também ao professor Vint Cerf, uma grande honra poder contar com a sua presença, abrilhantando esse evento. Dou os parabéns especiais ao Luiz Fernando Castro pela iniciativa da Cátedra e pela brilhante condução da sua breve existência, mas já muito potente e impactante. E sou todo ouvidos, quer dizer, é com muita satisfação que me junta ao grupo tão seleto e tenho aprendido muito nesses últimos dois, três meses, os quais estive à frente do CGI-BR e estou bastante curioso para ouvir as contribuições do professor Vint Cerf e para o debate que seguirá. Parabenizo, então, mais uma vez a todos pela organização, a todos também que trabalham nos bastidores, viabilizando esse evento de hoje acontecer e passo a palavra, então, ao professor Demi para a sua fala. Um abraço, um bom dia a todos e a todas. Muito bem, bom dia a todos, é uma honra estar presente nesse painel. Eu não vou repetir as saudações, já foram feitas muito bem pelo Lari e pelo Márcio. Eu vou fazer um pequeno glossário do que representa, digamos, os temas envolvidos na apresentação de hoje. Temos, evidentemente, de um lado o acordo entre USP e a CGI-NIC. Obviamente, USP, sabemos, é a universidade mais importante aqui do Brasil, a minha alma mater também, se bem que atualmente estou ligado ao PUC, mas a minha alma original, onde eu estive, é a USP. Em relação ao CGI, criado em 95 e o NIC, que é de 2003, mas sua raiz começa em 89, eu, aproveitando para fazer uma ligação com o convite, quando a internet é criada, o primeiro nó é o UCLA, Universidade de Califórnia, Los Angeles, e o segundo é o nó de Stanford, que foi conominado NIC, porque NIC, na gíria internet, significa Network Information Center, portanto, a gente preservou esse nome, que acabou sendo o nome usual nas entidades que apoiam, digamos, a internet por aí. A cátedra chamou Oscar Sala, que é algo que me deixa também bastante emotivo, o professor Oscar Sala foi quem puxou o trem para as conexões internacionais da FAPESP, uma pessoa absolutamente incrível, foi diretor científico da FAPESP, foi presidente do Conselho da FAPESP, foi presidente da Academia Brasileira de Ciências de 81, 83, e eu acho que é muito justo e muito correto denominar essa cátedra Oscar Sala. Quanto ao Vint, acho que o Vint dispensa qualquer apresentação, de novo é uma honra tê-lo entre nós, é um matemático formado em Stanford, depois tem mestrado e doutorado pela UCLA e esteve envolvido no projeto ARPA, o DARPA, um projeto da DARPA, o ARPANET, logo no seu começo. Aliás, escreveu um requiem belíssimo sobre a ARPANET, um poema que vale a pena ser procurado aí na internet e lido com cuidado. Ele é o criador do TCP IP, junto com o Bob Kahn, o primeiro, o RFC, acho que é 675, o RFC que descreve o TCP na parte técnica, no IETF. Ele é um jeito que patrocinou o IETF, impulsionou o IETF em tudo isso, criou a Internet Society e é uma pessoa com caráter universalista, de enorme cultura, gosta de vinhos, gosta de uma opção de coisas boas e pode falar com propriedade sobre qualquer assunto. Um comentário muito curto sobre isso, ele sempre foi visto como, do jeito formal, do ponto de vista de vestimenta, sempre usando o termo com três peças, paletom e colete. E eu tive a condição de ser testemunha visual de uma vez que ele usou um t-shirt, uma camiseta, coisa muito rara nas apresentações do 20, onde ele escreveu provocativamente no IETF de 92, IP on everything. Quer dizer, eu, IP on everything, não vou traduzir, porque esse IP pode ser internet protocolo e pode ser também uma outra coisa, um verbo, mas, em suma, essa foi a camiseta que ele usou no IETF de 92 e foi marcante. Fecho dizendo que um dos nomes que podia ser usado nesse nosso seminário seria cibernética, porque cibernética, uma palavra cunhada pelo Norbert Wiener, em 1948, é a teoria do controle e comunicação de animais e máquinas, conforme o livro dele, e foi recuperada numa iniciativa, agora que ajuda a disseminar serviços, chama Kibernetis, ou Kibernetis, e a essência dessa palavra seria a governança, a palavra kibernética, vem do grego kibernites, que significa governo, é a mesma palavra de governo, governética, então cibernética seria governética, entre aspas, evidentemente, e eu acho que essa é uma recuperação semântica que vale para o nosso seminário. Ansioso para ouvir o 20 e todos os demais, de novo, uma honra estar participando disso, muito obrigado pela presença de todos e passo para o Luiz Fernando. Obrigado, Demi, obrigado, Migon, obrigado, Ari, é uma grande honra e prazer aqui estar moderando este seminário hoje, que traz aqui para a concretude, vamos dizer assim, porque essa ideia que tivemos aí um tempo aí, ano passado, um pouco mais, de ter essa parceria forte entre o IEA com o NIC e com o CGI, nada melhor do que materializá-lo com este seminário. Essa cátedra, como o Demi já falou, ela objetiva trazer à discussão vários temas ligados à internet, à vida em redes, e sobre a coordenação do professor Eugênio Butti, decidimos ou pensamos em fazer um tema ou uma discussão sobre a governança da internet. O tema da governança da internet é muito conhecido da comunidade técnica e de alguns segmentos da sociedade que frequentam os seus foros de discussão, mas não é tão conhecido no meio comum, vamos dizer assim. E um dos objetivos desta cátedra é exatamente trazer à discussão, qualificada do ambiente da universidade, os temas que tangenciam ou que são afeitos à governança da internet. Todos sabemos que não existem regras estritas para a interconexão das redes que dão corpo à internet, mas sim existem decisões ou protocolos bilaterais que são aceitos entre as partes e que permitem a existência da rede como conhecemos. Mas a rede não é um dado do universo, não é uma obra divina, ela é fruto da construção humana, e para que ela funcione e funcione bem, ela precisa de regras que assegurem a sua interoperabilidade, a sua estabilidade e a sua resiliência. Quando falamos em governança da internet ou da cibernética, como o Demi puxou aqui há pouco, podemos imaginar ou podemos sugerir a existência de uma autoridade central que gerencie o funcionamento da rede, mas isso não é correto, não é de rigor. A governança da internet, na verdade, ela pode ser compreendida como o conjunto de atividades desenvolvidas por uma ampla e complexa teia de agentes, privados e públicos, nacionais e internacionais, que gerenciam e coordenam os recursos técnicos, os protocolos, os processos, os conteúdos, os aplicativos e os sistemas que contribuem e sobre os quais está edificada a rede. A ideia de governança da internet, ela surge dos debates da Cúpula Mundial da Sociedade da Informação, a UISIS, de 2003. Em alguma fala anterior, em suas várias lições que já expressa, o professor Vint Cerf, ele explica que a governança da internet já não diz respeito apenas à questão de acesso à rede pelo público. Hoje, o alcance da internet envolve também as interações humanas que ali se estabelecem. Stefano Quintarelli, ele diz que, embora a internet seja comumente definida como um espaço de mundos e relações virtuais, isso também não é rigoroso, pois a internet já é absolutamente real e abriga uma dimensão imaterial do mundo. E já neste século XXI, o professor Vint fez um comentário aqui, que já é um adolescente de 37 anos, representa a pedra angular das relações sociais e econômicas entre pessoas e empresas. Imaginada para eliminar barreiras e para permitir o compartilhamento e acesso universal à informação, vemos que no mundo real as coisas são um pouco diferentes. O uso da rede também serve para a prática de ilícitos, para comportamentos indesejados, fraudes, assédio moral, bullying, uso de códigos maliciosos, ataques de denegação de serviços. Nós assistimos ontem, na eleição brasileira, as tentativas e os ataques efetuados contra os computadores do TSE, casos de pornografia infantil e de desinformação. Nosso expositor de hoje, o professor Vint Cerf, é parte da história da internet. Além de ser um matemático renomado, ele tem toda a trajetória dele, que se confunde com a existência da internet. Ele já foi, além de criador, um co-criador do TCPIP, um protocolo que permite que a gente tenha essa internet que conhecemos hoje, ele teve atuações relevantes na direção da ICANN, foi o fundador da ISOCN e atualmente é o vice-presidente, é o chefe evangelista de internet do Google. Nos primeiros 20 anos de internet comercial, dizia-se que a preocupação maior de técnicos e pesquisadores era dar forma ou lidar como a engenharia garantiria a estabilidade da rede. E, mais recentemente, constatamos que isso expandiu-se para outras preocupações, preocupações de ordem política, de ordem social, e que dizem respeito à vida cotidiana dos indivíduos que utilizam a rede. Eu paro por aqui e convido o professor Vint Cerf, que nos honra com a sua presença, para ele contar um pouco da sua experiência, da sua trajetória, de como chegamos à internet que hoje conhecemos e sem a qual não vivemos. Mas, mais que isso, gostaríamos de ouvi-lo sobre os desafios que devem ser vencidos para que possamos continuar a ter uma rede estável, segura e que contribua efetivamente para o desenvolvimento humano e para o pleno exercício dos direitos fundamentais. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando e eu passo a palavra ao professor Vint Cerf. Muito obrigado. Eu realmente estou muito grato com essa oportunidade dessa discussão e devo dizer que a interpretação está extremamente boa, por isso gostaria de dar os parabéns à intérprete, que realmente foi muito clara. Bom, com relação aos pontos de tradução, eu acho que alguns de nós já percebemos aqui pelo chat que, na verdade, não trata-se de uma internet tão adolescente, já que formalmente passou a operar em janeiro de 83 e foi concebida durante a década de 70, na verdade, na primavera de 73, como uma entidade formal. Com relação à governança da internet, eu gostaria de subdividir este assunto em dois componentes que não são exatamente, totalmente separados, mas, de uma certa forma, amplamente separadas. Uma delas é a governança técnica da internet e o outro pilar seria, como dizer, as políticas da governança da internet. Do ponto de vista técnico, já foi corretamente aqui implicado que os padrões para a internet, as instituições que as criaram, assim como as instituições que as implementaram e introduziram os serviços da internet, se encaixam em essa estrutura. Os padrões da internet são desenvolvidos por uma força-tarefa, mas eu gostaria de falar um pouco a respeito da história das instituições que foram criadas, uma vez que aquela necessidade surgiu por razões de governança técnica da internet. E depois eu vou abordar o lado mais político e a parte que a história tem a ver com este pilar. Com relação, então, ao desenvolvimento técnico da internet, lá nos primórdios, no início do desenho da internet, que iniciou-se, como eu já disse, antes mesmo de 73, em 79, o meu colega Robert Kahn, eu e ele estávamos no departamento de defensa, tentando entender quais eram os processos do projeto de pesquisa avançado da defesa, que era o precursor da internet, a ARPANET, e depois esse projeto foi um projeto financiado que estava voltado à criação de redes que acabaram desenvolvendo aquele sistema de internet, que era um sistema móvel de rádio e também um pacote de sistemas de satélites, além da ARPANET, que era a rede fixa. As três redes, essencialmente, formavam aí o centro da internet e foram primeiramente demonstradas em ter uma interoperação ali em 77. A partir dessa época, então, até janeiro de 83, nós estávamos trabalhando para implementar os protocolos da internet sobre esses sistemas operacionais da melhor maneira possível. Assim, quando em 1º de janeiro de 83, nós pudemos exigir que todos os computadores e todas as redes que rodavam para os protocolos TCP e IP, já mencionados aqui anteriormente, começassem a ser operados. Então, em 79, ainda quando eu estava no departamento da defesa americana, nós criamos aquele grupo de controle de configuração da internet. Esse título parece ser um pouco efadonho, na verdade, para que ninguém, na verdade, quisesse fazer parte de tal comitê. Daí eu fui atribuído a este comitê e os líderes do departamento, que eram os líderes do desenvolvimento técnico da internet. O Bob Kahn disse, olha, eu preciso fazer isso. Se eu fosse atropelado por um ônibus, na verdade, haveria uma consciência ativa de quais eram os planos e os projetos. Daí inventamos o ICCP, que, na verdade, durou por alguns tempos, mesmo depois de eu deixar o departamento de defesa americana, que passou a chamar Architecture Board, o Comitê de Arquitetura da Internet. Tal grupo, tal comitê, acabou expandindo uma série de forças-tarefas, e duas dessas ainda estão presentes nos dias de hoje. Uma delas é a Força-Tarefa de Engenharia da Internet e a outra é a Força-Tarefa de Pesquisa na Internet, cada uma delas com suas responsabilidades. O ITF é responsável pela padronização dos protocolos da internet, e o IRTF é responsável pela disseminação de novas ideias. E entre essas novas ideias exploradas pela IRTF, teve a expansão interplanetária da internet, a qual, na verdade, está em andamento desde 88, e continua em andamento entre a Terra, Marte, e as estações espaciais, e voltarão à Lua ali pelos meados dos anos, do século que estamos. Além disto, nos pegamos criando outros grupos, grupos responsáveis pela governança técnica da internet, que também faz parte dessa estrutura, mais especificamente, o grupo de servidores de rede, root servers, na verdade, 13 no início, e agora temos 12 participantes deste grupo. O papel deles, nada mais é do que publicar a raiz dos sistemas de domínio, que são aqueles principais domínios, tipo net.com, net.org, outros domínios aí de ponta, que são os principais. E os servidores que servem esses domínios de nomes na rede, se tornaram referência pelo grupo. Então, essa organização de root servers foi criada. Além dessa organização de servidores de rede raiz, a internet passou por um serviço de provedores de internet, que precisava de uma gestão, criando daí os registros regionais da internet, que na verdade são cinco em operação no momento. Em 88, uma organização do setor privado foi criada para realizar uma colaboração e atribuir nomes por diversas razões, tornando-se assim responsável por gerenciar os domínios prioritários, além das alocações dos endereços IP para os seus registros de internet locais. Além disso, em torno de 92, quando ficou bem claro e estabelecido que financiamentos e recursos eram necessários para poder gerenciar tanto as forças tarestas da internet técnicas, assim como os endereços IP e os nomes de domínio e suas alocações, criamos a Internet Society para realmente gerenciar todas essas funções para o ITF e seus comitês. ICANN é no momento o parceiro responsável para as alocações de domínios prioritários. Do lado da governança, falando agora apenas para o território americano, todo o programa iniciou-se no Departamento de Defesa como uma parte da agência de projetos avançados daquele departamento e esse grupo tinha a responsabilidade de realmente assumir a sua fundação da Sociedade Internacional da Internet. O Departamento de Energia e ISO também foi responsável por essa estrutura alímeada da década de 80. Dentro do governo americano, uma organização foi criada chamada como Comitê da Rede Federal, atrelada a uma série de agências que colaboravam para a implementação das diversas redes, especialmente o DOD, o Departamento de Energia e a NASA, entre outros. Eventualmente, no final da década de 70, meados da década de 90, desculpa, isso foi desenvolvido para atribuir essa responsabilidade para o governo americano, passando do governo para o setor privado. tal tarefa foi atribuído ao Departamento de Telecomunicações e as Agências Nacionais de Informação para a criação da Corporação da Internet, atribuindo uma série de números e mais tarde, em outubro de 2016, quando essa responsabilidade foi atribuída para os domínios e para ICANN, sendo assim, passando a ser uma organização internacional independente. Então, essa é mais ou menos a história do ponto de vista americano. Encontrarão algumas outras histórias a respeito de outras partes do mundo, especialmente com relação à gestão dos domínios de nomes, e isso se difere de país para país com base nos códigos de cada país, assim como é o caso do .br e domínios mais genéricos tais como .com e outros órgãos que são mais gerais e que são realmente atribuídos pelos seus delegados da internet e os seus parceiros responsáveis por gerir cada uma dessas localidades. Então, a parte da governança da internet engloba uma série de organizações que interagem entre si, colaboram entre si. um ponto que eu creio ser muito importante com relação à ICANN é que ela criou e adotou este modelo multissetorial para o desenvolvimento das políticas e eu gostaria de registrar aqui e dizer que o CGI.br sem dúvida nenhuma é uma operação multissetorial que envolve a comunidade técnica, o governo, o setor privado, a sociedade civil, realmente uma das demonstrações mais bem sucedidas do desenvolvimento de política multissetorial e está no CGI.br reconhecendo que para a política ser desenvolvida ou as partes que desenvolvem a política não são necessariamente aquelas que realmente passam aquela nova política ou reforçam essa política. Eu devo dizer que o CGI.br na prática é um desenvolvedor de políticas multissetoriais de fato em 2014 ocorreu um encontro extraordinário organizado pelo CGI.br para discutir todo este tema dos modelos multissetoriais multissetoriais e a governança da internet que cobre não apenas o lado técnico da governança da internet mas o outro lado também da moeda que viu-se ser necessário já que a internet é uma plataforma que é amplamente neutra com relação aos seus temas isso se aplica em algumas infraestruturas tais como sistemas de transporte geração de energia elétrica sistemas de distribuição e de telecomunicações todos eles são de uma certa forma neutros na sua infraestrutura e como consequência eles podem ser ambos usados e abusados e é isso exatamente o que temos que ter precisamos ter isso presente na nossa política da governança da internet devido ao potencial dessas plataformas e dessas estruturas serem abusadas e uma super simplificação por exemplo seria dizemos às pessoas por favor não bebam álcool e dirijam quando estiver bêbado é claro e nós pedimos às pessoas que não o façam porque nós sabemos que realmente a direção imperativa é algo que está voltado a danos e isso pode colocar a vida da própria pessoa e de outros em risco então nós apresentamos as políticas para isso façam ou não façam e se o fizerem haverá consequências e na verdade as pessoas que são pegos dirigindo em estado alcoólico acabam perdendo sua licença e pagam multas por isso a internet ela tem esse abuso e reabuso e alguns desses abusos foram citados aqui nos pontos de abertura dos nossos colegas mas esses abusos devem ser trabalhados e lidados e uma característica peculiar da internet que torna muito mais difícil lidar com esses problemas políticos é que ele é realmente global a partir do seu desenho e não reconhece limites internacionais a partir do seu desenho do seu desenvolvimento podem descortar que os sistemas de domínio reconheçam essas fronteiras internacionais mas eu digo ainda que no nível mais genérico desses domínios não são específicos a países a estrutura de endereços da internet não é específica a países por desenho por concepção o que isso quer dizer se houver abusos através da internet eles podem ser originados em um país e podem acabar gerando vítimas em um segundo país por isso os limites de jurisdições acabam criando problemas para realmente aplicar essas restrições que pode haver no uso da internet além de tudo isso temos ainda variações culturais sociais e jurídicas sobre aquilo que é permitido versus o que não é permitido nos diferentes usos da internet isto me leva a um outro ponto que eu acabei não mencionando anteriormente e deveria ter dito que é o surgimento da World Wide Web em dezembro de 81 que foi a sua comercialização através das empresas de comunicação apresentando um espaço muito mais vasto das suas aplicações tornando-se um dos meios principais pelo qual a infraestrutura da internet é utilizada e abusada então há uma organização para o lado técnico que chama-se o consórcio internacional da web da internet que trabalha em paralelo com essas forças tarefas esse consórcio na verdade ele trabalha com os protocolos que são necessários pela internet e o ITF trabalha ao redor desses protocolos que estão naquela camada abaixo da estrutura da internet eu mencionei a sociedade da informação em 2003 e 2005 e além disso o fórum da internet o fórum da governança da internet que foi criado porque as pessoas não estavam muito bem certos sobre como a internet poderia ser apropriada e utilizada e esse debate continua até hoje em dia essa semana e a próxima semana teremos outras atividades associadas ao fórum da governança da internet em andamento eu gostaria agora de passar para as dificuldades e obstáculos que enfrentamos em conseguir criar restrições ou guardas salvas sobre o abuso da internet dentro deste ambiente mais internacional é muito claro que devido aos perigos transjurisdições que a internet enfrenta conseguir alcançar qualquer efeito de guarda e proteção vamos ter que chegar a algumas conclusões nas bases internacionais sejam elas bilaterais ou multilaterais e isso ocorrerá em ambas as escolhas feitas há uma organização chamada a Comissão Global de Estabilidade do Espaço Cibernético essa Comissão passou uma série de normas que não são obrigadas ou tratadas mas acabam gerando ideias que podem funcionar como estruturas para esses tratados mais tardios como por exemplo a primeira norma que eles sugeriram foi a identificação daquilo que chama-se do centro do núcleo da internet e por isso eles se referem às capacidades de fibras dos roteadores dos rádios que são ligados aos dispositivos móveis ao sistema os servidores de Wi-Fi os servidores de domínios de nomes os diferentes firewalls e assim por diante tudo aquilo que faz parte da estrutura básica da internet sugerindo nessa temática que as bases globais devem reestruturar-se em termos de atacar este reino mais público e o órgão que recomenda essa norma o faz porque estamos nos tornando cada vez mais independentes dentro do sistema da internet devido a grande quantidade de atividades econômicas acesso à informação e também no meio de toda essa pandemia o acesso a serviços médicos remotos e não só isso a educação e os negócios o acesso ampliou-se demasiadamente tal estrutura tão importante não pode ser tratada de maneira tão livre e a recomendação da comissão é que a infraestrutura e o teu núcleo público deve ser protegido para evitar ataque a hospitais ataque a instituições escolares mesmo assim no meio de uma pandemia levando em conta aquilo que é aceitável socialmente mas infelizmente nem tudo isso é obrigatório mas durante a convenção de Genebra que é um exemplo dessa tentativa de apresentar algum tipo de norma que mesmo no meio de um conflito possa exigir eu gostaria de continuar aqui falando e falando mas a minha sugestão é se possível vamos iniciar uma conversa a respeito daquelas questões que emergem amplificando assim os benefícios positivos da internet que foram tão fortemente demonstrados por várias décadas agora ao mesmo tempo devemos buscar maneiras de inibir o uso abusivo e os potenciais malefícios desse uso para começar essa discussão eu gostaria de sugerir alguns temas esses temas talvez se alinhem com as preocupações daqueles que são trabalham na ciência da computação quando nós falamos de malware e ataques na estrutura da internet precisamos reconhecer que essa estrutura é vulnerável e por que isso? porque os programadores não conseguem evitar erros no seu software a gente chama eles de bugs e tem toda uma história para a origem desse nome inclusive às vezes a gente fala só um bug né o problema é que esses erros eles são explorados por pessoas que querem interromper os sistemas ou que querem invadir e assumir controle daquele sistema e de dispositivos que tem um certo software neles que a gente chama de botnets ou seja robotnets então são redes robotizadas e com isso podem gerar spam e também distribuir malware então acho que os programadores vão ter que pensar melhor sobre essas vulnerabilidades por um lado na pesquisa temos que trabalhar para conseguir desenvolver ambientes de programação de software que exponham os erros isso que a gente chama de bugs mais cedo do que eles são indicados hoje e que de preferência o próprio software já consiga indicar isso logo esse é um grande desafio para os programadores desenvolver software que não possa ser explorado por pessoas com más intenções então essa parte técnica do ponto de vista de política nós precisamos trabalhar mais do que já fizemos até agora precisamos determinar se pode haver não só normas mas também tratados que sejam negociados portanto aqueles que fazem um uso abusivo da internet para prejudicar os outros possam ser presos para isso precisamos de uma cooperação que perpasse as fronteiras internacionais como por exemplo a convenção de Budapeste imagino que outros tipos de tratados sejam assinados do ponto de vista de políticas nós precisamos chegar a algum tipo de acordo comum para poder garantir a segurança que as pessoas esperam no ambiente online e finalmente um outro ponto que eu gostaria de falar antes de abrir a discussão para mais pessoas é até que ponto nós concordamos que a internet é que a internet tem uma capacidade positiva e poderosa para beneficiar os usuários nós queremos que a internet seja acessível a todos no planeta e com custo baixo de uma maneira segura e sustentável queremos que esse acesso proteja também a privacidade das pessoas então essas são propriedades desejáveis para a internet de hoje e do futuro conseguir isso depende de uma combinação do desenvolvimento de software de políticas e da fiscalização do cumprimento de tais políticas atualmente 50% da população mundial tem acesso à internet e mesmo aqueles que tem costumam relatar que o desempenho fica aquém das expectativas especialmente agora no período da pandemia as nossas reuniões presenciais tem que ser substituídas exatamente pelo tipo de reunião que estamos fazendo agora com isso precisamos de uma comunicação bidirecional de alta velocidade não só um streaming todos já percebemos o poder positivo da internet precisamos garantir que todos no planeta tenham acesso a essa mesma qualidade de maneira segura essa era minha fala inicial espero não ter passado muito do meu tempo mas eu gostaria muito de ouvir o que os outros têm a dizer sobre esses problemas e quais são as propostas para eliminá-los então devolvo a palavra a vocês nós temos aqui entre os nossos debatedores alguns algumas possíveis perguntas eu queria já saber se alguém gostaria acho que o Gadelha gostaria de fazer uma pergunta pode ser então eu passo a palavra ao professor Gadelha para fazer ainda não entramos na fase dos seus debates mas vamos apresentar aproveitar a presença do professor Vint Cerf aqui conosco por favor Gadelha muito obrigado pela oportunidade de estar aqui é um prazer ouvi-lo de novo ouvi-lo nós aprendemos muito sobre a internet com o senhor muito obrigado por aceitar o nosso convite hoje agradecemos por toda a paciência que o senhor pôde listar aí dentre os problemas da internet quando ela começou eu pelo menos não tinha a ideia de que ela se tornaria tão importante na sociedade naquela época eu achava que era só uma interconexão dos computadores para fins de pesquisa chegou um momento e que eu tive até a noção infantil de achar que as pessoas iam ter internet em diferentes idiomas em português e chinês e japonês então para que se preocupar com isso a gente achava que só precisava só para mandar e-mail e claro seu uso explodiu mas demorou muito tempo para que as pessoas começassem a ver como esse movimento foi explosivo no Brasil durou ainda um pouco mais havia o monopólio do Estado sobre o controle da internet na época nós queríamos também fazer os sites comerciais mas não funcionava o que nós vemos é que todos os aspectos da vida hoje estão conectados pela internet sistemas bancários sistemas de saúde comércio mídias sociais etc tudo passa pela internet é como se ela fosse um oceano no qual vivemos tentar fazer a governança desse oceano tão complexo desse local tão complexo me parece uma perspectiva um tanto quanto otimista mas quando eu ouço do senhor que nós podemos resolver parte desse problema através de melhorias técnicas isso me dá esperança a segurança cibernética é uma grande preocupação hoje porque que nós precisamos fazer a internet mais segura se os programadores talvez se eles fizessem menos bugs talvez a gente tivesse mais segurança mas é claro os bugs também são uma certa limitação humana não sei se tem como fazer ele tão reduzir a presença desses bugs o que me preocupa é que me parece que apesar da parte técnica e dos tratados que o senhor mencionou o senhor não acha que o mundo deveria chegar a um acordo em relação à governança existe uma grande luta entre grandes países uma certa guerra por exemplo a China versus os Estados Unidos enquanto a situação for assim é possível que a internet encontre uma maneira de formar tratados acordos e implementar o sistema de governança pelo qual lutamos a inclusão é desejável em todos os lugares a questão é como fazer essa governança quando o Estado controla os indivíduos como que podemos fazer o controle quando as empresas tem uma presença tão forte na internet eu sinto às vezes que nós estamos em um mundo muito perigoso com isso há um potencial de que a internet acabe deixando essa situação de conflito e de discordância entre os países ainda maior como que nós podemos fazer mudanças antes que a internet se torne algo que se possa confiar nossa uma pergunta bastante ampla vou começar agradecendo pelo uso do termo oceano não é uma metáfora ruim não para poder pensar sobre a internet como se fosse um grande oceano então e nesse oceano nós embarcamos no comércio nas viagens e etc acho que a borda do oceano é a terra onde moramos realmente é como se fosse a internet então se o computador é ali a terra firme onde vivemos a gente se conecta com os outros através desse oceano da internet e lembre-se os oceanos eles também podem ficar poluídos portanto boa essa sua metáfora e tem também as leis marítimas e infelizmente os Estados Unidos não são signatários das leis marítimas internacionais por motivos que eu desconheço mas podemos temos esse oceano que permeia todas essas comunicações agora vou tentar responder de várias formas as questões que o senhor levantou em relação a trabalhar com os aspectos problemáticos da internet idealmente se nós pudéssemos usar em tecnologia para evitar o abuso isso seria ótimo e já fazemos isso de várias maneiras usamos criptografia por exemplo para poder ajudar na parte de confidencialidade também utilizamos sistemas de autenticação para que um dispositivo saiba se ele pode ou não interagir com outro dispositivo através dessas assinaturas de criptografias então nós temos inclusive autenticações de duas etapas por exemplo podemos também trabalhar com várias camadas na arquitetura é claro que criptografia não é solução para tudo é só um exemplo ou seja existem algumas soluções técnicas para que nós possamos tentar inibir comportamentos negativos e é claro não funciona para todos os casos o que mais nós podemos fazer olha se você for pego fazendo isso haverá consequências ou seja tem uma condição certo se você for pego tem consequências então são as leis que nós adotamos algumas pegam em certos países e são fiscalizadas outras também são fiscalizadas em nível internacional quando há tratados internacionais mas muitas vezes nós não conseguimos detectar todos os casos de comportamento negativo também nós podemos usar o conceito da moral falar não faça isso porque era errado nossa vai parecer quase infantil né mas gostaria de lembrar aqueles que são físicos é que a gravidade é a força mais fraca do universo mas se houver massa suficiente a gravidade fica mais forte e evita que a gente saia voando por aí então quando nós temos um acordo comum na população com esse conceito moral comum talvez isso tenha uma influência no comportamento das pessoas a ética é também a parte da solução e voltando um pouquinho em relação àquele comentário sobre os bugs no software eu acho que os programadores precisam ter também esse peso ético e moral nos seus ombros para que eles evitem cometer erros de programação e quando descobram esses erros que eles se comprometam a resolvê-los e isso significa também que a tecnologia também tem que dar suporte às atualizações de software de uma maneira segura para ter certeza se realmente essa atualização é válida se não teve nenhuma mudança no caminho e realmente as assinaturas digitais e a criptografia podem ajudar nesse sentido então nós precisamos ensinar as pessoas responsáveis pelo software quer sejam programadores ou empresas sobre essa responsabilidade imagina a China e a Rússia provavelmente estaria nessa lista que parecem estar fazendo duas coisas estão investindo na internet a China sem dúvida nenhuma está investindo na internet e eles estão desenvolvendo serviços de internet rápida para bilhões de pessoas e estão usando de maneira muito efetiva algumas empresas que trabalham na área de internet chinesa eu não consigo me lembrar os nomes das empresas então peço desculpas sabe tipo Alibaba essas grandes empresas que são similares a Amazon na China também os mecanismos de busca na China esqueci de novo o nome daquele mecanismo de busca chinês que seria o equivalente do Bing e do Google aqui WeChat por exemplo sistemas de pagamento ou seja a China fez bom uso da internet para o comércio e também para outros fins porém ao mesmo tempo também criaram ali um grande firewall chinês em torno da sua internet bloqueando o acesso dos seus próprios cidadãos a serviços fora do país e também eles usam os seus sistemas para fins de vigilância alguém falou é a Baidu que é o nome do mecanismo do mecanismo de busca ou seja o governo chinês decidiu que é do seu interesse introduzir esses mecanismos e a gente não pode fazer nada a respeito tecnicamente é possível construir o sistema que eles construíram e a nossa tecnologia não pode forçar nenhuma mudança esse exemplo nos leva a temas como por exemplo de soberania digital a ideia é transmitir a mesma noção que a Westphalia fez em 68 48 definiu que havia uma autoridade suprema dentro daquele território então o que nós fazemos aqui no caso da União Europeia existe uma norma a lei de proteção geral dos dados que aplica-se à União Europeia e foi usada pela União Europeia para forçar comportamentos alinhados à GDPR no resto do mundo com base no sentido que eles têm que proteger os europeus de outros países que possam fazer um uso abusivo da internet neste exemplo nós podemos até observar tensões para dizer o mínimo conflitos com extraterritoriais de exigências que vão além dos limites fronteiriços da região isso tem sido uma fonte de grande debate envolvendo vários países uma discussão associada à política de governança da internet nós vemos algo similar também envolvendo a Rússia que tenta fazer a mesma coisa em outros casos no caso da Rússia também ela foi associada a fontes de ataques contra outras partes da internet seja para questões de sistemas de vigilância ou então invasão de propriedade no caso da Coreia acredita se Coreia do Norte que eles têm atacado parte da estrutura da internet para conseguirem investir fundos ali porque eles não têm muito comércio na Coreia do Norte são problemas graves e não são problemas triviais o senhor mencionou a questão das grandes empresas não incluiu o Google claro né ou talvez eu tenha e aí como eu sou um dos executivos da empresa devo dizer que um dos motivos pelo qual a Google cresceu tanto é porque existe uma economia de escala associada à operação desses serviços quanto maior for o centro de dados que você constrói mais eficiente é porque você não precisa de um crescimento linear das pessoas para gerenciar sistemas maiores então dado isso mais a grande demanda que essas empresas têm nós conseguimos observar esse crescimento maciço na área se isso é ruim ou bom acho que esse é um ponto de discussão não discordo nós realmente vimos alguns problemas graves especialmente em redes sociais acho que muitos de nós aqui concordaríamos que as redes sociais tornaram-se um problema muito grave devido a própria amplificação de desinformação de informações incorretas rumores mentiras e isso realmente motiva comportamentos muito ruins então a maneira definir se algo é verdade ou não muitas vezes é difícil para um algoritmo às vezes as pessoas têm colocado muita esperança na parte de machine learning devo dizer que essa é uma solução improvável para esse problema eu não tenho uma resposta muito simples para essa questão mas digo o seguinte grande parte desses serviços de redes sociais tem loops de feedback que normalmente premiam comportamentos extremos porque o que eles buscam é atenção então pense no YouTube conseguir atenção no YouTube pode ser atingido se você coloca alguns vídeos muito extremos que atraem a atenção de todos ou o Facebook por exemplo então alguém que ganha muito atenção por algo absurdo que colocou o mesmo com o Twitter eu portanto coloco a culpa por assim dizer na mídia social por conta desses loops de feedback que eles introduziram nos seus serviços por isso nós precisaríamos de antropologistas psicólogos e sociólogos para nos ajudar a entender essas dinâmicas das redes sociais e encontrar uma maneira de contrapolas e isso e reduzir o comportamento negativo e o último ponto só para responder a sua pergunta final que é como que os países podem cooperar entre si a resposta é que ele deveria ter bons incentivos para tal cooperação no caso o que eu acho que é mais válido é essa esperança de que todos os benefícios positivos da internet vão gerar incentivos para que os países queiram manter esses benefícios e que eles possam trabalhar juntos para reduzir um comportamento prejudicial o uso abusivo da internet é isso que a gente não quer então peço desculpas pela resposta tão longa mas é que a sua pergunta estava ótima cheia de conceitos e ideias a serem discutidos muitíssimo obrigado professor que ela gostaria né então eu estou convidando a professora Eliane Tarouco a fazer a sua pergunta ao professor Obrigado Agradeço pela oportunidade a minha percepção sobre aquilo que está acontecendo de ruim em relação à internet que exige algum tipo de ação não está relacionado aos aspectos técnicos mencionados pelo senhor eu creio que um dos problemas não tem a ver com os bugs derivados desses programadores mas sim com relação às pessoas as pessoas que alcançam determinado poder econômico militar e querem acabar dominando o mundo a internet é uma ótima maneira de fazê-lo então acabam usando-a para este fim a guerra cibernética países potenciais que tem intenções claras de dominar outros tais como a Rússia a China fazendo investimentos gigantescos na criação de ataques massivos e empresas de grande porte usam o seu poder para realmente impor comportamentos nas redes sociais que não estão baseados na ética correta e sim baseados numa certa tendência ideias tendenciosas tendências políticas e outros pontos desse tipo por isso eu infelizmente devo dizer que sou um pouco pessimista sobre conseguir ajudar este mundo a se tornar um melhor local apenas através da governança da internet eu não paro de me perguntar e por isso pergunto-lhe agora como o senhor vê uma possível solução para controlar o Marx Luttenberg os seus próprios funcionários e outras grandes empresas que não se definem realmente como reguladores mas sabe aquele nível de funcionários que acabam por si só criando suas próprias regras incluindo algumas pessoas ou favorecendo alguns em detrimento a outros isso está ocorrendo hoje em dia e não trata-se de um problema técnico infelizmente como disse é uma questão ética como consequência de um grande poder econômico poder militar que alguns grupos acham ter e que não eu não estou nada eles não estão nada satisfeitos com o que já tem querem sempre mais então nos dê um pouco de esperança se é que isso é possível primeiramente eu não acho que eu concordo plenamente com tudo que a senhora disse e eu acho que pode imaginar porque que eu não concordo 100% entretanto deixe-me dizer que um ponto que vai nos ajudar a lidar com os problemas descritos por si está na maior transparência das operações exatamente aquilo que você faz e como o faz no Google por exemplo temos um incentivo para sermos o mais transparente possível a respeito do que fazemos como ganhamos o nosso salário o que fazemos com a informação de maneira correta por exemplo já não usamos mais e-mails no passado nós utilizamos os e-mails naquilo que podíamos ver no texto no corpo do texto do e-mail mas não fazemos mais uso desse tipo de comunicação o que precisamos ser cuidadosos a respeito é a forma como essas ferramentas de busca tentam organizar a apresentação das respostas através de um algoritmo e tentamos não dizer de maneira detalhada qual é o algoritmo pela simples questão que se o fizermos as pessoas vão acabar reestruturando o sistema os nossos algoritmos tem por intenção apresentar aquilo que achamos ser a informação mais útil para aquela pessoa que faz a determinada busca eu entendo que a senhora pode dizer que há uma certa um certo viés aí nos resultados mas honestamente eu não acho não especialmente com relação às ferramentas de busca do Google tentamos fazer o melhor possível para incluir fontes de qualidades na web page que nada mais é do que uma certa de links chamamos de link farm que na verdade isso é denotado através dos seus valores e numa ordem ranqueada já que não achamos que provê muita utilidade se for um website que não muda com frequência ele acaba ficando mais abaixo já que aquela não há uma manutenção de informação fresca informação nova há transparência com relação a isso em torno de um manual de 148 páginas abertos publicados para o público que diz às pessoas como avaliarem o seu website em termos de utilidade naquele sistema ranqueado para que você possa melhorar a probabilidade do teu website subir naquele ranking nós temos isso publicado isso foi feito de maneira intencional já que acreditamos que se as pessoas acompanharem essas regras de ordem de ranking todo o conteúdo do seu website será melhorado e as pessoas acabarão ter uma maior chance de chegar naquele website como resultado da sua busca por isso a transparência aqui tem sido de grande valia eu acho entretanto que ainda temos alguns problemas com relação àqueles países que escolhem usar a internet e investir na capacidade para uso da internet para fins que nós concordamos serem prejudiciais como a China Rússia e outros países que ativamente estão distribuindo malware estão distribuindo ataques e especialmente durante essa fase das eleições e nós recebemos isso nos Estados Unidos e vocês também mencionaram que isso aconteceu aqui no Brasil e isso não é muito diferente de parar não é com o armamento do ponto de vista de welfare não é uma maneira de parar com que os países parem de desenvolver armas militares exceto que temos alguns acordos internacionais algumas algumas armas como armas químicas armas terroristas que estão oficialmente banidas mas isso não evita que alguns países continuem utilizando mas há uma base internacional para chegar a um acordo que algumas coisas estão erradas e realmente devem ser eliminadas mesmo se não puder executá-las poderá utilizar uma transgressão contra essas regras introduzindo outros tipos de multas ou punições melhor dizendo para isto há sanções contra determinados países na busca de armas nucleares e essas sanções não são técnicas são sanções de cunho econômico o mesmo se aplica às sanções contra a Coreia do Norte houve sanções também contra a Rússia assim uma possibilidade na criação de incentivos para esses comportamentos erróneos descritos pela senhora possam ser sanções descritas em diferentes domínios seja isso relacionado a tratados a economias ou outras questões importantes aos países o que não é diferente daquilo que você faz com as criancinhas quando se comportam de maneira errada você diz olha se você não se comportar bem eu vou tirar uma coisa que você gosta muito da sua mãozinha tipo iPads ou assistir televisão ou você não vai mais andar de bicicleta ou tampouco vai visitar os seus amiguinhos você cria incentivos através dessas punições e quando trazemos isso para os comportamentos prejudiciais dentro da internet nós ainda não encontramos esses incentivos corretos então para corrigir um comportamento que seja para corrigir um comportamento que seja inaceitável o senhor ao contrário da professora Liane é um otimista e aproveitando a pergunta que faz Ricardo Atila da nossa audiência ele pergunta se o senhor entende que a autorregulação das empresas seria um bom começo para atingir esse estágio de ética transparência dessa visão de uma internet boa e saudável e num segundo momento eu já lhe faço a pergunta se estas empresas poderiam ser supervisionadas ou reguladas pelos estados e agências governamentais o primeiro nível de de regulação e um segundo nível de regulação sobre as empresas por favor primeiramente eu acho que autorregulação a maior parte das empresas preferem autorregulação como uma alternativa uma agência regulatória realmente vai supervisionar aquilo que fazem e terá possibilidade de puni-los através de uma restrição financeira ou qualquer outro tipo de restrição mas autorregulação nem sempre funciona porque essa autorregulação talvez não seja uniforme e se os problemas ocorrerem no uso da internet se houver esse uso prejudicial e se eles não forem lidados através de uma maneira uniforme podemos imaginar que diferentes tipos de abusos continuarão a ocorrer na criação de causas ou na falha da autorregulação e na defesa de ou na proteção de alguns tipos de prejuízos por isso autorregulação é algo atraente já que é local e efetivo mas talvez não funcione completamente isso é especialmente difícil para as multinacionais como a minha e outras já que estão lidando com 193 diferentes jurisdições e há variações nos níveis de domínios para as diferentes autorregulações em cada uma desses níveis por exemplo a França e a Alemanha exigem que o Google não surfe no seu sistema de busca artigos de vendas por exemplo não querem ter a nossa intervenção essa é uma restrição há outras restrições que variam de país para país e talvez estemos no momento que seja impossível que apenas a empresa em si possa aplicar tais restrições como por exemplo o direito de ser esquecido a União Europeia essa é uma exigência do Tribunal de Justiça Europeu que exige que empresas como a Google tirem do índice de busca algo que alguém tenha se queixado tipo sei lá quando eu fizer uma busca sobre o meu nome vai aparecer uma informação que possa ser prejudicial porque pode ser uma informação de senhas ou uma informação identificável ou uma informação difamatória que possa ser errada ou já mais antiga então um político talvez não queira que as pessoas saibam a respeito de algum ponto seu deficitário que possa acabar afetando as eleições e nós dentro do Google a gente tem que responder a esse direito de ser esquecido por essas razões que acabei de citar e esses são exemplos de esforços que são realizados por diferentes áreas na apresentação de regulações num nível mais amplo e não só confiar na autorregulação eu acho que ambas serão necessários e no caso da autorregulação está muito claro que incentivos são necessários para reduzir uma empresa de se autorregular e a ameaça de outras regulações normalmente já são suficientes para que a empresa se comporte de maneira esperada mas quando isso não acontece daí nós temos outros tipos de leis serem sendo impostas e daí temos um outro tipo de lei seja uma lei que possa ser cumprida ou não de maneira efetiva esse é um serviço para os legisladores realmente continuarem a cumprir para conseguir essa melhor detecção Certo por favor professor Bom eu serei curto aí mas fui citado o problema de software confiabilidade e foi citado também o risco o risco da internet se dividir na balcanização da internet então minha pergunta para o professor é primeiro quão otimista ele é em preservarmos uma internet única e segundo como ele vê a interação entre inteligência artificial e aprendizado por máquina com os já existentes algoritmos e se isso realmente é um benefício ou representa como alguns dizem uma grande ameaça para a humanidade obrigado agradeço Demi sempre as suas perguntas são tão pertinentes especialmente a última parte da tua pergunta que descreveu o universo em 25 palavras em dois ou três exemplos eu ainda sou uma pessoa otimista sobre esses acordos comuns a respeito da proteção dos valores da internet ao mesmo tempo defendendo é claro esses comportamentos nocivos eu sinceramente espero que não terminemos por ter uma internet completamente fragmentada e a razão pela qual acho que é bem óbvia o compartilhamento de informações e a liberdade de passar informação entre fronteiras é super importante não apenas para as empresas corporações científicas mas também para implementar o ambiente de cloud computing e eu acho que concordamos aqui que o cloud computing é uma ferramenta muito poderosa que oferece às pessoas acesso a poder a potência de computação realmente abrangente e ter aí esse cloud computing dentro da expectativa de todos então ao compartilhar os recursos permitimos que as pessoas tenham acesso a recursos que não teriam acesso caso não houvesse o cloud computing isso é muito importante especialmente para pequenas empresas que estão crescendo e que não conseguem abrir sabe seu capital para investimento ou que não tem aí essas questões de subscrição mas para que a nuvem exista é necessário transferir dados entre os centros de dados dentro da nuvem é isso que fazemos por questões regulatórias para garantir que os dados sejam replicados mesmo que todo o centro de dados suma aqueles dados ainda serão mantidos então a liberdade de passar transitar essa informação daqui para lá é muito importante qualquer um que se preocupe para que a sua informação não seja perdido ali na nuvem é uma propriedade muito importante se políticas foram adotadas para inibir essa capacidade de trânsito livre ou se for exigido que a informação a respeito de cidadãos no país X fique fisicamente contido no país X o que necessaria muitas partes de nuvens dentro daquele país em questão isso não seria suportável porque os dados que são passados pelos 93 países do mundo seria algo nada possível isso não seria fisicamente possível e esse é o tipo de fragmentação que eu espero que não ocorra porque o Cloud Computing tem se tornado um capacitador tão potente e poderoso para diversas organizações e empresas especialmente no setor do entretenimento por exemplo imagine ter a distribuição de conteúdo no momento da pandemia é tão importante colocando servidores em diferentes partes do mundo para entregar conteúdo localmente evitando assim um desespero pelo transferência de dados da internet em que essa transferência por exemplo fosse apenas de um streaming local de um vídeo espera gostaria de me interromper posso continuar eu vou então agora tentar responder a outra parte da pergunta tão desafiadora o que fazer com a inteligência artificial especialmente machine learning vamos fazer uma distinção entre inteligência artificial mais geral sobre aquilo que todos nós temos implementados até o momento que é o machine learning que na verdade é uma habilidade muito profunda e estreita possibilitando os computadores de fazerem coisas que achávamos que apenas os humanos eram capazes de fazer como por exemplo a tentativa de tradução de um idioma para o outro mas eu vou dizer mais uma vez no contexto em que estamos aqui as suas intérpretes realmente são as melhores de qualquer ferramenta de machine learning que eu já vi na frente então as intérpretes não precisam ter medo de perder o seu trabalho e nós intérpretes agradecemos muito pelo comentário então na verdade o nosso papel é dar um gesto de que o conteúdo pode ser de grande valia e eu recebo muitas comunicações em diferentes idiomas nas quais eu não conheço bem como português por exemplo por isso eu aprecio muito o poder do machine learning tem o seu lado positivo e pode ser muito útil por exemplo naqueles ambientes médicos por exemplo na identificação de células cancerígenas ou qualquer outra anormalidade ele a machine learning pode desempenhar um bom papel aí e ajudar os médicos nos diferentes diagnósticos entretanto machine learning realmente pode ter seus pontos negativos já que pode cometer erros de maneiras que não podemos antecipar levando a consequências significativas e um exemplo bem dramático seria o reconhecimento de imagem num carro automático será que ele reconhece veículos reconhece que alguém está atravessando a rua alguém que está numa bicicleta será que reconhece reconhecer a diferença entre um pedestre e uma árvore é importante que essa distinção aconteça caso contrário ele vai falar ali no semáforo e vai esperar que a árvore cruze a faixa de pedestre à sua frente por isso as ferramentas de machine learning tem os seus pontos deficitários são boas mas é necessário prever as formas como essas ferramentas podem falhar e criando aí realmente formas de segurar assegurar que uma vez que essa falha ocorra aquele prejuízo aquele dano não seja apresentado ou seja prevenir o dano ou a consequência de um dano algumas falhas são tão engraçadas por exemplo um reconhecimento de imagem temos casos em que os sistemas de machine learning eles tentam categorizar imagens de animais ou de outros objetos que sejam e nós descobrimos que a partir de pequenas mudanças numa imagem sabe mudando um pixel aqui ou ali você consegue confundir o sistema de reconhecimento imagem então o que para mim para você pode parecer um gato acaba sendo identificado pelo sistema de machine learning como por exemplo um caminhão de bombeiros e como que ele pode cometer um erro tão simples assim porque os sistemas de processamento de machine learning não visualizam as coisas da mesma forma como nós é por isso que eles cometem erro erros por exemplo o sistema de machine learning eles tentam enganar a si mesmos e a outros companheiros de machine learning isso acaba levando a uma questão muito mais preocupante que é o que chamamos da prática de deepfakes em que os sistemas são criados para animar a imagem de uma pessoa e dizer uma coisa que aquela pessoa nunca disse colocar palavras na boca do outro é uma série de truques colocando aquela pessoa num ambiente no qual aquela pessoa jamais esteve anteriormente e se essa pessoa for alguém que as suas palavras podem levar a consequências como por exemplo o primeiro ministro de um país o problema do deepfake ele é potencial e muito nocivo porque pode gerar todo e qualquer tipo de efeito colateral alguns intencionais e outros não estamos enfrentando portanto nesse mundo computacional em que vivemos uma ampla gama de riscos em potencial a população geral imagina que os cientistas da computação vão resolver isso então na verdade Demi você perguntou mas vocês mesmos que vão ter que resolver é professor Vintsev eu sei que a promessa é que o senhor ficaria até mais quatro minutos mas ainda temos mais uma pergunta o senhor poderia responder essa última pergunta sim vamos tentar professor Vitor Blotta muito obrigado tinha uma pergunta também de Kimberly não sei se ela quer fazer ela fez a pergunta antes de eu fazer a minha não tem problema se ela quiser fazer a dela antes eu vou fazer a pergunta dela é ótima muito obrigada muito obrigado obrigado por essa palestra tão esclarecedora eu queria falar um pouco sobre mudanças climáticas não é um assunto não diretamente associado à internet mas que de alguma maneira está ligada o que o senhor acha que deveria ser ou que é o papel da internet e dos órgãos controladores na implementação de tecnologias em relação à mudança climática ótima sua pergunta deveríamos todos nos preocupar com isso porque a situação atual é muito perigosa como vocês bem sabem a internet não necessariamente é a solução do problema mas o que a internet pode nos ajudar a fazer é parte da solução o que ela pode fazer compartilhar informações compartilhar modelos que nos permitam entender toda a dinâmica do aquecimento global formar colaborações para entender essa dinâmica e medi-la são sim aspectos nos quais a internet pode oferecer suporte isso reforça a minha esperança de que nós possamos manter um fluxo livre de informações da internet entre países o acesso a essas informações é muito importante para poder alimentar todo esse modelamento que é necessário para que nós possamos entender quais são os passos que devemos tomar para mitigar o aquecimento global e quais são as previsões que nós podemos ter em relação à eficácia de tais passos portanto a internet faz parte das ferramentas para o futuro que irão mitigar os perigos do aquecimento global algumas pessoas dizem que a internet consome muita energia e isso colaboraria para o aquecimento global mas acho que se fizermos os cálculos vamos ver que não é bem assim tem a questão da energia elétrica que é utilizada não está nos centros de dados mas sim espalhada nas aplicações industriais também no uso residencial e comercial acho que não vale simplesmente culpar a internet pelo uso da energia elétrica mas nós sim podemos usar a internet para ajudar a resolver o problema de aquecimento global e espero que possamos falar sobre isso infelizmente eu não tenho mais tempo eu peço desculpas por não poder responder mais perguntas mas eu espero que nós possamos estabelecer um diálogo por e-mail ou em outra chamada como esta assumindo claro que vocês acharam que foi uma palestra útil né claro que se acharam que não acharam nunca mais vão me ligar professor muito obrigado nós com certeza adoramos a sua participação o senhor sempre beneficia tanto o nosso grupo foi um grande prazer uma honra tê-lo aqui conosco gostaria de agradecê-lo e pedir ao Guilherme se ele quer fazer algum comentário final em nome da IEA muito obrigado eu repito as palavras do Luiz Martins foi extremamente esclarecedora a sua fala a sua oferta agora já virou um combinado nós certamente iremos entrar em contato novamente com o senhor que sempre será bem-vindo pode ser devido a pandemia através de reuniões pelo Zoom mas eu espero que no futuro não muito distante possamos nos encontrar pessoalmente eu certamente espero voltar ao Brasil São Paulo e outras partes do país que eu gosto enquanto isso nos encontramos aqui na internet até logo e muito obrigado nós continuamos aqui com os nossos debatedores eu acho que foi extremamente interessante enriquecedor provocante até eu gosto do lado otimista do professor Vint Cerf deixa eu ver aqui a lista dos inscritos quer dizer dos debatedores eu acho que todos já tiveram uma intervenção inicial eu ainda não Luiz eu gostaria de fazer uma colocação perfeito Márcio não é que eu ia abrir exatamente com você mas eu então eu passo a palavra ao Márcio para fazer as suas observações e a sua contribuição e desde já eu agradeço todo o apoio que você dá a cátedra essa cátedra nasceu de um esforço coletivo eu não posso deixar de citar o nome dos professores como o Ari como o Eugênio mas também o Martin Grossman e do nosso lado também o Demi o Glazer o próprio Max todos foram fundamentais para que essa cátedra acontecesse e a gente está vendo que o nível aqui é top é bacana de ver que já começamos com o pé direito já no primeiro evento com o Mesquita e agora neste segundo mas por favor Márcio você tem a palavra muito bom meus parabéns aí Luiz parabéns pela cátedra eu só preliminarmente eu perguntaria o professor Glazer que também ainda não fez intervenções se ele gostaria de me anteceder na fala dele ou se eu posso prosseguir tudo bem professor? por favor que se manda sempre e é isso então eu retomo aqui meus parabéns realmente um debate de altíssimo nível e que toca diversos aspectos sobre os quais a gente reflete de uma forma muito continuada quando a gente está em governo e quando a gente está procurando formular e avaliar políticas públicas primeiramente eu gostaria de parabenizar o professor Gadelha pela metáfora do oceano realmente eu achei uma metáfora muito inteligente muito adequada com certeza o nosso chefe Gadelha que já viu essa espaçonave lá de cima ele também vai gostar quando eu levar para ele essa metáfora aliás aproveito a oportunidade para deixar aqui as saudações do nosso ministro Marcos Pontes e também os parabéns dele pelo excelente evento então assim primeiro ponto é isso o segundo ponto que eu gostaria de tocar é a questão de como como a nossa vida hoje é a internet como a internet está umbilicalmente associada a nossa vida desde o nível mais micro até o nível mais macro eu que venho do setor de defesa já tive já tive interações com o setor de defesa inclusive trabalhei um pouquinho junto ao JCPOA que foi o tratado que pôde trazer o Irã de volta para o sistema internacional no que se refere à proliferação de armas quer dizer realmente acho que também foi uma analogia muito interessante muito feliz que o professor Vinte trouxe porque nos dá a real dimensão do tamanho do desafio geopolítico eu como membro de governo aqui vou me abster de citar nomes de países A, B ou C mas realmente a gente percebe que se não são exatamente países mas são organizações dentro daqueles países são instituições grupos mais ou menos ligados ao poder constituído dentro de alguns dos países citados que de fato promovem um tráfego malicioso um tráfego não desejado então realmente isso acho que denota o tamanho do desafio eu também registraria aqui que foi citada a questão do longa manos do longa manos da legislação europeia no caso citado pelo professor Vinde tentando alcançar relações de negócios fora da União Europeia isso também é muito similar ao que a gente vê ser praticado também nos Estados Unidos com FCPOA que é Foreign Corruption Protection Act FCPA Foreign Corruption Protection Act e outros instrumentos transnacionais que procuram também melhorar a convivência transnacional algumas curiosidades assim que me ficaram quer dizer então isso acho que dá o tamanho do desafio que eu trouxe até aqui o tamanho do desafio mas também um certo otimismo quer dizer os problemas que surgem com a internet não são tão diferentes dos problemas que a gente tem no mundo real com todas as suas imperfeições com todos os seus desafios e com todas as soluções que a ingenuidade que a ingenuity humana foi capaz de produzir para se ronavegar para superar então essas são as minhas colocações acho a discussão de autorregulação que passa por governança corporativa passa pelo papel dos acionistas tem uma questão cultural muito forte aqui que passa pela própria definição do que é uma empresa pública para um país como os Estados Unidos o que é uma empresa pública dentro da nossa cultura brasileira como a gente migra da discussão da governança corporativa dos interesses do acionista do interesse do stakeholder mais amplo e tenta aterrissar numa governança da internet para fins pelo menos para fins de policy para fins de políticas por último eu gostaria também de terminar aqui evocando de volta o meu olhar de engenheiro e tentar trazer também como o Luiz pediu em algum momento um olhar otimista no sentido de que acho que não só pela capacidade e pela conscientização dos engenheiros e dos programadores dos cientistas da computação de cada vez mais fazerem o seu trabalho munidos de princípios éticos munidos de fortes balizas éticas mas também voltando para a questão da ingenuidade humana mesmo da criatividade humana e da capacidade da própria engenharia criar não só em nível de hardware em termos de sistemas operacionais como um todo e mesmo em cima dos algoritmos e das plataformas sempre num mundo aberto e livre todas essas posições estão permanentemente hábeis ou habilitadas a serem desafiadas no melhor espírito democrático no melhor espírito do desenvolvimento humano então é nessa nota mais positiva que eu deixo acho que tanto do ponto de vista das ciências humanas quanto do ponto de vista das ciências da natureza da matemática a humanidade será capaz de encontrar um caminho para a internet de certo não será simples dada essa coisa do oceano que o nosso professor Gadelha traz mas já conseguimos superar desafios grandes e eu tenho certeza que a humanidade se congregará no sentido da busca permanente do bem-estar comum essas são as minhas considerações eu volto a parabenizar aí Luiz e volto a me congratular e dizer da honra da alegria de poder estar junto de grupo tão seleto com um debate de nível tão alto e complexo muito obrigado obrigado Márcio muito pertinente a sua fala que conecta por completo com a fala do professor Vint quando ele fala dessa multidisciplinaridade ou dessa necessidade de várias aptidões para enfrentar os problemas da internet e eu acho que é esse que é o espírito que já impregna a existência do IEA e da cátedra eu acho que a gente o grande objetivo da cátedra é poder trazer cabeças não só brilhantes mas cabeças múltiplas com visões complementares a Kimberly trouxe uma questão absolutamente nova ou pelo menos um olhar novo que a gente tem que trazer antes de passar então agora para todos os debatedores eu perguntaria se o Eugênio quer dar uma palavrinha e depois até ver o Vítor que o Vítor cometeu a gentileza que ela não tinha cometido porque a mensagem da Kimberly ficou atropelada com a do Demi e eu perdi então eu queria saber um se o Eugênio quer dar uma palavrinha e na sequência o Vítor começa como debatedor Obrigado Luiz Fernando eu só quero dizer uma coisa que é cumprimentar a você e a todo o pessoal do CGI do NIC o professor Glaser o professor Demi quero saudar a todos os presentes aqui de forma de forma ao Márcio ao Ari ao Liane a Kimberly ao Vítor que está aqui conosco a Delia mas cumprimentar especialmente o Luiz Fernando que montou com a ajuda de vários do Demi do Glaser esse evento tão marcante tão importante o que o Vint Cerf nos disse hoje são coisas para estudar muito e como disse o Ari para merecer uma retomada eu só tomo esses minutos para fazer essa saudação esse reconhecimento e aplaudir estou acompanhando tudo com enorme interesse parabéns Obrigado Eugênio como já falei isso aqui é um trabalho coletivo que vem de algum tempo e ele não não segue sem a contribuição de todo mundo de quem já estava do Márcio que chegou agora e todos vocês que contribuem com isso espero que a gente possa fazer muita coisa interessante e enriquecer o debate eu convido o Vítor a assumir a palavra aqui e fazer as suas primeiras considerações nessa fase de debates aparentemente ele não está no momento ele caiu aparentemente ah não ele está voltando aqui eu estou vendo Vítor gozado piscou a tela dele então eu vou fazer diferente ele acabou de dar o sinal de positivo acho que ele está conectado e está ouvindo então pode abrir o microfone por favor Vítor você tem a palavra então eu não estou vendo pessoal ah beleza obrigado acabei de voltar aqui deu uma travada voltei acho que o professor Vítor saiu a nossa rede ficou mais instável queria agradecer demais a presença a organização do evento o professor Eugênio que fez o convite para eu participar parabenizar parabenizar a cátedra parabenizar nossos colegas todos foi muito interessante e eu quero cada vez mais me interar e participar dos debates a minha pergunta é uma questão geral que um pouco mais ligada à filosofia da rede e das pesquisas que o pessoal da área da comunicação e também do direito tem feito sobre internet que é essa ideia de que a rede e os espaços criados pela rede os algoritmos os dispositivos eles tem que ser vistos até nessa perspectiva da antropologia como entidades que tem uma participação tem uma agência e elas transformam as formas de nós nos relacionarmos então quando a gente está aqui no nosso ambiente aqui a gente tem uma postura um pouco diferente às vezes do que a gente está num encontro em persona a própria telefonia celular né telefonia móvel muda também as nossas relações interpessoais até mesmo com o trabalho até mesmo com os governos então minha problematização mais era e se os colegas puderem reagir seria muito bom é que então alguns pesquisadores como o Máximo de Felice que organiza também uma ponte com net ativistas né ativistas da rede falam muito nessa ideia de pensar numa governança ecológica da rede e não muito focada no indivíduo no sujeito humano mas também entidades não humanas nos ajudando a aprender com a rede e os espaços que ela cria então a própria por exemplo tecnologia que permite pela inteligência artificial o número de diagnósticos por exemplo deveria ter uma proteção talvez maior do que uma proteção ligada somente às empresas que a financiaram do mesmo jeito na dimensão pública infraestrutura e tecnologia da internet como que ela pode ser protegida a partir dessa perspectiva eu acho que ela em alguma medida sim tem esse núcleo público que ele mencionou porém ele é subvertido ele é apropriado pelo interesse privado principalmente e muitas vezes pelo interesse estatal então em que medida talvez essa perspectiva não antropocêntrica de governança da internet e cidadania digital poderia nos ajudar a pensar mais em como fazer esse tipo de política como proteger os direitos fundamentais na internet então é um pouco da problematização que eu faria para o nosso debate muito obrigado obrigado Vitor eu pergunto se alguém especialmente gostaria de ter as considerações talvez o Guilherme Ari talvez o Demi eu achei quando a Kimberly colocou a pergunta sobre impacto sobre o planeta ecologia ia ser tangenciado um aspecto muito curioso que eu tomei conhecimento há poucos dias atrás sobre a emissão de CO2 pelos data centers espalhados pelo mundo e casualmente eu vi uma reportagem que diz que um estudo de 2015 apontou que a internet gera tanta emissão de CO2 quanto a indústria de aviação mas eles dizem que cada busca no Google tem um custo para o planeta em termos de emissões de CO2 são 3,5 bilhões de buscas por dia então só a Google é responsável por 40% das emissões de dióxido de carbono relacionadas à internet então isso é uma coisa curiosa preocupante para quem tem toda essa vontade de economizar o esforço das emissões de CO2 então eu não sei o que que vocês pensam a respeito disso quer dizer o fato de a gente não mais se transportar fisicamente para ir para o serviço e transportar tanta coisa não significa que se eliminou a emissão de CO2 porque os data centers toda a infraestrutura elétrica que precisa ser gerada para alimentar os cabos o backbone e tudo mais produz uma quantidade para mim foi surpreendente de CO2 Obrigado professora Kimberly você pode você fez a pergunta jogou a indagação e agora eu quero ouvir você o que você acha disso também claro tranquilo eu inclusive separei parte da minha fala aqui dedicada especialmente para essa relação entre meio ambiente e governança da internet mas acho que antes de entrar nisso eu concordo muito com o que o professor Vitor falou em relação a gente tentar ter uma abordagem não tão focada no indivíduo quando a gente analisa a governança da internet e nos estudos de ciência e tecnologia é muito comum a gente usar a teoria da Torrede que é feita que foi proposta por um pesquisador chamado Bruno Latour e a ideia é justamente você entender não só os atores humanos mas os não humanos também quando você tenta analisar qualquer objeto tecnológico qualquer interação qualquer cadeia de ações que você esteja analisando e isso eu acho que é fundamental quando a gente analisa a internet porque vamos supor que a gente está querendo fazer uma análise sobre não sei pontos de troca de tráfego não tem como você só analisar os dados que trafegam ali naquela infraestrutura rígida ou só analisar do ponto de vista do usuário como que ela ou ele está acessando o conteúdo da linha internet com base na infraestrutura que está sendo potencializada e permitida pelo ponto de troca de tráfego o ideal é você então analisar tudo junto numa relação que é legal é o termo que você usou ecológico mesmo porque você vai considerar tanto os atores humanos quanto os não humanos porque é essa mescla que compõe o fato social ou o fato tecnológico que você está querendo analisar ali então eu acho que isso é fantástico e se aplica até para as relações que a gente está trazendo aqui em relação ao meio ambiente principalmente porque a gente tem que considerar que o impacto ambiental das tecnologias é realmente duplo vem tanto pela demanda que é aumentada pelo ponto de vista do usuário afinal é o usuário que fica a noite toda assistindo Netflix mas é também o impacto que vem da parte da infraestrutura mesmo porque o fato de eu assistir Netflix a noite inteira gera uma demanda sobre como é que está se dando a transmissão de vídeo como é que está chegando a internet na minha casa como é que está sendo o cuidado dentro do data center que armazena o conteúdo do Netflix e todas essas coisas então antes de entrar mesmo na fala acho só fantástico o apontamento do professor Victor porque eu acho que vai bem nessa linha estudos de ciência e tecnologia eles tem que ter esse cuidado de abordar tanto os atores humanos quanto os não humanos ou para dizer outro termo tecnológicos muito bom mas você falou antes de entrar na fala mas eu te convido já a conduzir a sua fala por favor e complementar para a gente poder depois fazer essa rodada com todos os debatedores fantástico perfeito então para começar acho que eu vou agradecer primeiro a participação nesse evento que é tão multidisciplinário eu me sinto até contemplada aqui por saber que tem gente da comunicação eu agora estou no doutorado em comunicação e acho importante esses espaços em que a gente dialoga com engenheiros com físicos porque realmente é isso que deveria ser o debate sobre a internet e eu acho como a gente viu da fala do professor Vint Cerf e de todo mundo aqui a gente tem desafios muito grandes na área de governança da internet e mais do que isso é um assunto que está muito proeminente está proeminente quando a gente pensa nos impactos da tecnologia sobre a sociedade que ficam visíveis nos protestos sobre racismo que tivemos nos Estados Unidos e como isso levantou um debate sobre algoritmos sobre reconhecimento facial sobre como às vezes a tecnologia ela é usada de uma maneira que afeta mais alguns corpos e algumas experiências humanas do que outros mas também em relação a Covid-19 como está todo mundo virando agora para um ambiente mais virtual e isso impõe uma série de dificuldades e desafios como a gente falou a desinformação em relação a campanha eleitoral que a gente teve inclusive ontem e aí a questão é que todas essas coisas parecem operar mais na camada de conteúdo da internet nas ferramentas e nas plataformas que a gente usa mas no duro no duro isso afeta também a própria arquitetura da rede e aí eu vou citar dois desafios que o primeiro o Vint Cerf já citou várias vezes e eu acho que é importante a gente ter um outro ponto de vista que é em relação ao desafio regulatório há de fato muita regulação privada na internet quando a gente pensa por exemplo no tanto que as grandes plataformas se autorregulam e o tanto que isso muitas vezes pode ser negativo mas é fato também que a gente está vendo ser cada vez mais comum legisladores e gestores públicos entrarem no debate também e tentarem solucionar questões que vão desde a desinformação a crimes na internet para citar só dois exemplos e a questão é que muitas vezes as soluções que são propostas pelos parlamentares elas são diametralmente propostas à arquitetura da rede ou como a rede deveria funcionar para garantir não discriminação garantir liberdade eu pessoalmente estou fazendo uma pesquisa que mapeia todos os projetos de lei sobre desinformação no país desde as eleições de 2018 são mais de 70 projetos de lei só sobre desinformação na Câmara dos Deputados não estou entrando nem em Senado Federal e é incrível a quantidade de projetos de lei que tenta criminalizar o compartilhamento das fake news deixando para as empresas a definição então de o que seria essa fake news e como é que você vai identificar a pessoa que está compartilhando para então ela passar por um processo penal em relação a esse comportamento e esse é um exemplo só para mostrar que não é incomum que os legisladores eles tentem então legitimamente solucionar problemas políticos relacionados à internet mas de uma maneira que influencia negativamente a arquitetura e eu não sou contra a regulação da internet pelo contrário sou cientista política isso é uma coisa que eu gosto é de trabalhar com regulação da internet a única questão que eu estou querendo trazer é que conforme os desafios sobre a internet se intensificam e ficam mais públicos mais palpáveis para a população no geral as soluções desastrosas elas também se intensificam e aí há várias coisas que a gente pode tentar fazer eu acho que algumas delas já foram debatidas aqui que passam desde capacitação de legisladores a inserção de mais setores interessados dentro do congresso por exemplo mas o que eu queria focar é na necessidade que a gente tem de destrinchar os motivos que levam os legisladores a propor certas soluções e aí voltando na pesquisa que eu falei que eu estou fazendo sobre desinformação se a gente pensa no caso da desinformação se a preocupação do legislador é com a saúde dos debates online por exemplo ou com a falta de atenção que o público tem sobre os fatos uma solução apenas tecnológica ela dificilmente vai resolver um problema que na verdade está enraizado na forma como a gente se comunica em sociedade então a questão é que propor uma solução tecnológica sem pensar talvez que nesse caso o problema resida na erosão das instituições que está gerando desconfianças sobre a mídia tradicional sobre a ciência sobre a democracia que seja não vai ser suficiente na verdade confiar numa solução tecnológica para esse problema vai ser tão inocente em certo aspecto quanto achar que por exemplo não existe política por trás da infraestrutura da tecnologia por trás da infraestrutura da internet na verdade há política na infraestrutura mas ao mesmo tempo essas soluções elas também não vão na raiz do problema por pensarem só numa camada da tecnologia então acho que fica como conclusão que a gente precisa desmistificar essas origens dos problemas para inclusive equilibrar as nossas expectativas sobre as soluções o segundo desafio é o desafio ambiental a gente sabe que as mudanças climáticas aquecimento global estão há muito sendo debatidas como algo vital para o nosso pensar a sociedade e realmente é muito importante mas a intersecção entre meio ambiente e governança da internet pode ser mais abordada e eu sinto que já está começando a ser mais abordada também se a gente para e pensa no ponto de vista de hardware por exemplo há muito tempo que o pessoal debate obsolência programada lixo eletrônico quando a gente olha para a infraestrutura o que é mais comum de se falar é em data center como tornar um data center mais verde porque realmente é um impacto ambiental considerável dos data centers a gente pode falar mais sobre isso depois também toda vez que a gente tem cabo submarino sendo feito para poder levar à internet existem estudos de impacto ambiental que precisam ser feitos que também são muito relevantes mas o que tem pessoalmente chamado a minha atenção a minha atenção como objeto de pesquisa atualmente é protocolos como protocolos eles podem avançar questões ambientais também a União Internacional de Telecomunicações o IETF W3C que são organizações que trabalham com protocolos da internet já tem começado a avançar em debates sobre questões ambientais o MPEG por exemplo que é o grupo que trata de standards para vídeo e coisas assim tem também um protocolo que está visando e já está feito visando a otimização de processamento de vídeo justamente porque entenderam que o consumo está alto isso tem uma demanda de energia então se a gente otimizar a compressão e descompressão do vídeo isso pode facilitar em reduzir o impacto ambiental de todas essas coisas e a questão é que se a gente é sério em relação a reduzir a brecha digital a única coisa que a gente pode esperar é que a demanda sobre o meio ambiente ocasionada pelo uso da internet e das tecnologias só vai aumentar com o internet das coisas isso é mais claro ainda e aí a questão que fica é que a gente precisa pensar mais sobre isso a gente precisa pensar políticos sobre isso e isso precisa ser mais comum inclusive no ponto de vista de protocolos também e eu não tenho uma solução para essa questão é algo que pessoalmente está me chamando atenção muito recentemente então eu me alegro em saber que os espaços de governança estão começando a falar mais sobre isso e se alguém tiver interesse no tema e quiser trocar ideia aqui ou na plateia fiquem super à vontade que eu estou muito interessada em trocar figurinhas e esses foram dois desafios só que eu listei aqui existem vários outros que a gente não trouxe ainda por exemplo proteção de dados mas a conclusão que fica é que de fato governança da internet é um tema prolífico tem muito a crescer eu acho que os espaços como o da Cátedra são muito importantes para segurar um debate qualificado e por isso eu agradeço demais por estar aqui conversando com vocês obrigada obrigado obrigado Kim acho que somos nós que agradecemos essa visão que você traz lógico que você tocou em vários pontos essa questão do meio ambiente ela é importantíssima mas ela é um novo desafio acho que nem você nem ninguém tem a solução ainda mas acho que a contribuição da universidade é exatamente trazer as discussões para o ambiente universitário para a sociedade mas você tocou num ponto que eu gostaria até de conectar com o que o Vintzer falou e com o que o Vitor de certa forma provocou você falou da questão legisferante ou legislativa que eu já ouvi a imagem não sei se é do Demi de querer botar às vezes o gênio de volta na garrafa o gênio saiu da garrafa e agora a gente quer controlar ele criando leis e você já deu no seu exemplo que não é todas as iniciativas como você falou são desastrosas as soluções propostas desde ter carteirinha para entrar na internet como de criminalizar algum tipo de discurso ou fazer algum controle e aí entra naquelas questões que o Vint falou de diferenças culturais sociais e legais e que você dificilmente ou não é impossível encontrar um único modelo um único padrão para dizer o que pode e o que não pode então daí a importância em primeiro lugar de refrear de que haja uma aceitação de que a internet ela não é um ambiente das jurisdições do século 19 ou 18 não é não existe mais aquela mesma soberania que a gente conhecia vinculada ao direito internacional que nós alunos de direito aprendemos na faculdade mas que você precisa ter soluções e aqui eu queria fazer uma breve referência às iniciativas do network da rede internet and jurisdiction onde você discute iniciativas não de unificação do direito o professor Vint falou da da convenção de Budapeste mas as operadoras de direito sabemos que as convenções internacionais criminais elas têm um alcance bastante limitado por conta da complexidade da sua operacionalidade então essa rede internet jurisdiction ela fala muito na questão da interoperabilidade do direito então não é querer ter um direito homogêneo um direito harmônico em todos os países do mundo porque você parte de pressupostos diferentes mas de você ter uma interoperabilidade onde você consiga que diferentes sistemas conversem e possam colaborar com demandas no sentido de localizar e punir e evitar práticas as práticas nefastas na rede mas isso tudo para mostrar a complexidade que o Vitor trouxe essa questão aí de como fazer a governança de uma maneira mais efetiva bom eu queria já evoluindo aqui porque também nós temos um horário eu convidaria a Liane a fazer as suas considerações se ela quiser complementar à luz de tudo que já foi discutido e eu pediria suas considerações complementares Liane por favor ok eu preparei uma pequena apresentação que eu gostaria de mostrar para vocês eu sou professora professora fala mostrando dados e números então a grande questão aqui era o que que essa governança da internet pode fazer para melhorar o que está acontecendo foi lá para a pergunta final então os assuntos que me preocupam hoje a internet mudou bastante desde o início essa figura que eu tirei mostra ela é imersa em e-mail teve uma época quando a gente começou em que todo mundo se conhecia como diz o Demi contava sempre uma história estava num evento alguém passou e disse onde é que é o DNS e alguém falou está passando ali era o postel então as pessoas se conheciam a internet a ARPANET foi construída com base num movimento em que as pessoas eram confiáveis tinha que facilitar para elas se comunicar só que mudou e mudou muito para pior então a internet precisa não precisa ser regulada todos esses processos que a Kimberly analisou projetos de lei com as mais estapafúrdias ideias para manter alguma coisa funcionando bem ainda sem prejuízo afetam terrivelmente a economia digital e a gente não pode falar em economia digital meramente na verdade qualquer economia hoje depende da internet mesmo uma pequeno artesão vende e expõe as suas mercadorias na internet então uma coisa que me preocupa e esse é o tom da minha fala e a razão digamos assim de eu ter manifestado o meu pessimismo é com a intensidade do cybercrime o Whinton Cerch em 2014 quando a internet fez 14 anos 40 anos a internet não desde que ele definiu o TCPIP ele escreveu esse artigo denominado internet governance is our shared responsibility agora eu não sei bem o que que ele entende o que que pode ser possível como our nossa nós quem quem é que define hoje essas práticas como eu disse antes tem grandes corporações que visam agressivamente o lucro são os tubarões os soros da vida etc e são os países que visam avidamente poder sobre os outros países enquanto um país como a China faz uma muralha de internet e mantém os seus lá dentro e os confina e persegue e vigia é um problema agora quando ele começa a tentar fazer a mesma coisa aqui e começa a comprar as nossas empresas de mídia e outras coisas mais tem alguma coisa que não vai ficar bem pra gente a gente não pode ficar pusilânime vendo isso isso acontecer então às vezes a gente vê essas nuvens de palavras observem essa nuvem de palavras aqui onde internet governance multi stakeholders são bastante importantes e olha o tamanhinho de cyber security ali privacy security parece que as pessoas esquecem esse aspecto então as empresas e os governos hoje estão colocando em risco a maneira como nós vivemos e nós dependemos da internet eles estão obtendo e vendendo nossos dados esse fim de semana aconteceu uma coisa muito curiosa eu fui até gramado com meu marido passamos lá no portal de gramado paramos para tirar uma foto e hoje meu marido estava recebendo um e-mail pedindo para ele avaliar o portal de gramado ou seja alguém capturou a mera presença do celular dele lá naquele hotspot e já vendeu adiante e já estão passando ó passou lá tem tais e tais e tais interesses então isso é uma invasão de privacidade terrível eu até brinquei outro dia imagina se tu passa na frente de um motel fecha o sinal tu para o wi-fi do motel captura o teu telefone e depois te manda uma propaganda com cópia para mim quem sabe né e eu vou perguntar o que que tu estava fazendo né então essas coisas são terríveis né por outro lado nós temos também hoje toda essa história de perseguição é um macartismo voltando com outro enfoque onde ficam acusando gregos e troianos de discurso de ódio de fake news criando fake news para acusar de fake news fazendo assédio pressão contra pessoas e organizações deixem de comprar daqui dali por isso por aquilo outro então isso é um ambiente muito desagradável de a gente se mover no espaço cibernético então a parte dos governos por exemplo eles capturam informações demais isso sempre foi uma coisa que a internet na internet houve essa rebeldia de permitir essa invasão de privacidade mas a gente está vendo o abuso do poder econômico então esses grandes tubarões todos são empresas que na verdade não são de um país ou de outro são multinacionais e o que eles defendem o que eles fazem o que eles praticam vai contra o meu princípio de liberdade eu não quero ser vigiada perseguida como hoje está acontecendo então eu acho que governança da internet tinha sim que procurar mais ativamente de uma forma de punir como diz o Windsurf se a criança não se comporta bem vamos retirar algum privilégio dela e nós como consumidores pequenos talvez não tenhamos a força suficiente para dizer não vou mais comprar dessa empresa não vou mais usar aquela empresa não é não é bem assim então a pergunta que eu até coloquei para ele como é que é a governança da internet pode ser uma esperança para que esse abuso de poder econômico ou militar vai continuar outro aspecto também que me parece muito preocupante é a facilidade com que as pessoas se escondem com o beneplácito dessas grandes empresas e se recusam como o Twitter por exemplo em dizer quem é que está por trás de determinada conta que está tendo um comportamento que inclusive pode ser passivo de ação legal judicial o que a governança da internet vai fazer a respeito como é que alguém pode dizer o Twitter diga quem está atrás dessa conta e o Twitter diz lixo-me não estou nem aí e pago a multa se for o caso ou questionam a multa na justiça então essas interações que hoje não são mais dentro de um país elas são internacionais tornam o aspecto legal muito mais complicado a gente sabe por exemplo em outubro houve uma invasão de hackers aqui roubaram dados eleitorais ontem foi aquele caos nas eleições e hoje casualmente eu entrei no site do Honeypot Project para ver o que estava acontecendo o que aconteceu ontem e olhem quem são os dois primeiros países que mais intensamente atacaram os Honeypots Coreia, China Rússia depois o que eles querem por que eles estão knock 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 nos nossos Honeypots porque eles estão testando vulnerabilidades e na medida em que eles descobrem eles atacam eles roubam dados eles fazem toda a selvagia e o mais interessante observar é que eles têm um mar de PCs com Windows porque é o sistema operacional mais usado nessas máquinas nessas estatísticas que eu mostro então também mostra as pessoas despreparadas de se proteger e os malware hoje em dia estão ficando mais sutis antigamente tinha um malware num PC XT ele derrubava o PC ele travava ele dava a tela azul e pronto todo mundo logo tem malware aí nesse PC saia correndo atrás de um processo de limpeza agora não eles podem ficar quietos trabalhando na surdina em background por muito muito tempo fazendo o trabalho das hordas assim então essa situação hoje me preocupa me preocupa bastante e eu vejo na governança da internet uma esperança mas eu fico me perguntando e aí gostaria de ouvir a opinião de vocês se isso é materializável uma coisa é a gente sonhar que as empresas especialmente os grandes tubarões internacionais vão se autorregular bonitinhos os países vão ser bonzinhos outra coisa é a realidade então esses seriam os meus pontos a ponderar sobre essa questão não tenho soluções só tenho perguntas problemáticas a eu acho que você o que você falou aqui foi o que eu tentei passar na minha fala inicial que o sistema foi concebido para ser uma coisa de liberdade fluxo de ideias e ele virou o que ele virou eu costumo dizer que quando você está trabalhando no ambiente militar você tem a hierarquia quando você está trabalhando no ambiente acadêmico você tem os protocolos científicos tanto um quanto o outro fazem alguma contenção dos excessos mas quando você abre a porta e para o mundo real a coisa sai do controle o Demi tem muitas reflexões sobre isso ele tem a figura de jogar a criança com a água do banho Demi posso ouvir você agora sobre a provocação que a Liane fez eu vou ser muito breve obrigado pela oportunidade eu acho que realmente esse é o nervo exposto que atormenta todo mundo o risco é o conserto ser pior que o defeito a primeira coisa é tomar muito cuidado com a legislação nessa área não tenho a menor dúvida quanto a isso segundo estimular a cooperação em casos de segurança nós temos exemplos ótimos em que esses grupos alafalutos são atividades de cooperação esses grupos se comunicam se ajudam mutuamente para poder fazer frente às ameaças as ameaças são uma característica do ser humano quer dizer não é uma característica da rede a rede deu chance que isso aflorasse mas isso vem do nosso estado de espírito então esse é um trabalho muito longo muito amplo de educação de aculturamento de mostrar que nada não tem consequências em suma eu acho que esse é um trabalho muito longo eu não sei como será tocado pela frente mas acho que a própria internet pode ajudar nisso eu achei as considerações todas muito boas em relação ao comentário da Kimberly só para falar um pequeno comentário é claro é diferente quando você tem consumo de energia isso pode ser aumento de carbono ou pode não ser dependendo de onde vem a energia se a energia por exemplo é de fontes hidroelétricas você não tem consumo de carbono mas você tem gasto de energia então é importante que a energia seja limpa zero problema em relação a isso mas um automóvel gastando gasolina queima carbono um aquecedor elétrico ligado a uma usina termoelétrica hidroelétrica não queima carbono teoricamente porque simplesmente recicla a energia os data centers gastam uma energia grande e a gente toma todo o cuidado pelo menos que a gente tem na mão de que seja a energia mais limpa possível o Brasil tem uma vantagem nesse processo que a energia brasileira em geral é de fonte limpa se bem que tem termoelétricas também mas a maioria da fonte nossa é limpa então é muito importante conscientizar-se em relação a isso gasto de energia não tem como evitar porque o ar-condicionado gasta a luz do supermercado gasta tudo isso gasta energia então mais importante do que economizar energia é gastar energia limpa então que se a nossa energia é limpa nós podemos usá-la com menos problemas de consciência em relação aos danos que ela causa isso mas achei o debate muito rico e eu torço para que a gente continue na cátedra do mesmo caminho obrigado obrigado Demi eu queria então já caminhando aqui que está chegando na uma da tarde convidar o Gadelha para suas considerações finais breves depois na sequência o Vitor por favor Gadelha primeiro realmente mostrar a riqueza do debate foi maravilhoso as palestras a palestra do Vint Cerf foi sempre muito boa como sempre ele demonstrou quando fala realmente a pergunta que eu me coloco e que eu acho que está atrás de tudo isso e que a Eliane colocou nós temos que ter a governança da internet a pergunta é quem faz a governança da internet quem é que é o responsável pela governança da internet e nós vemos o rico debate que tem ocorrido desde o WCIS quando ocorreu e depois os IGFs o primeiro lá na Grécia o segundo no Rio de Janeiro em que a gente percebe claramente de que essa discussão foi muito rica e é muito boa o que faz com que as pessoas pensem sobre essas questões todas que foram colocadas aqui mas você pega por exemplo o IGF lá de 2007 que em 2007 acho que foi o que ocorreu aqui no Rio de Janeiro nós tínhamos na realidade cinco temas que era a questão da transparência openness a questão do acesso da preocupação com acesso a questão da segurança que sempre ocorreu desde o início a diversidade da coisa e a questão das critical internet resources e que muitas dessas talvez já foram parcialmente resolvidas e deixaram de ser tão preocupantes como a gente percebe hoje que a grande preocupação no fórum de internet de governança como é este ano por exemplo é a questão dos dados o que fazer com a quantidade imensa de dados como fazer a preservação da segurança desses dados a questão ambiental bem colocada aqui e que pela Kimberly e pelos outros e que realmente é preocupante mas eu concordo com o Demi a gente não pode deixar de fazer internet a gente não pode deixar de fazer computação ela é uma realidade o que nós temos que procurar são soluções que façam com que essa realidade seja feita de uma forma que menos afete o meio ambiente é o caso por exemplo do automóvel não adianta querer proibir o automóvel temos que fazer eles ficarem elétricos temos que fazer com que toda essa rede aí seja uma rede mais ecológica mais friendly para a ecologia a questão por exemplo hoje que eles estão falando da inclusão a questão da confiança você ter confiança na rede e a questão na realidade da cooperação digital entre o país e aí que vem essa preocupação minha que foi o motivo que eu fiz o questionamento ao ouvinte é exatamente essa questão que a Eliane colocou muito bem das grandes empresas das grandes nações dos interesses nacionais dos interesses geopolíticos que fazem com que essa discussão da governança da internet apesar de ser extremamente importante a gente não vê ela ressoar de uma forma como deveria dentro do congresso americano dentro do governo chinês dentro do governo russo e a gente fica realmente discutindo isso socialmente mas não tem esse impacto que a gente desejaria ter nessa geopolítica das nações e quando eu falei a questão do oceano eu acho que foi muito influenciado nas leituras que eu tenho feito ultimamente sobre a capacidade ou a importância que os oceanos tiveram na geopolítica mundial e que tudo ocorria dentro dos oceanos começando lá com Portugal na escola de Sagres quando ele aprende a fazer as tecnologias necessárias para começar a ser uma grande potência naval e logo depois vem a questão da Holanda a Holanda se torna realmente a companhia das ilhas importante que ela desenvolve tecnologias que dominam os oceanos e depois vem a Inglaterra a Inglaterra se torna um grande império mundial por causa da sua nave da sua armada então isso daí é o que nós estamos vendo hoje existe na realidade todos os transportes tudo que ocorria no mundo ocorria dentro dos oceanos em princípio em determinados momentos não tudo mas grande parte do que existia então o que a gente percebe é que hoje a internet é como se fosse esse oceano e nós vemos é que os países estão vendo a internet como no passado o oceano era importante o oceano ainda é importante ainda tem uma riqueza imensa escondida dentro dele e ainda há muitos conflitos dentro do oceano mas quem domina o oceano é quem tem a armada maior é por isso que os países ficam fazendo cada vez mais navios maiores e tendo controle dos oceanos porque eles são fundamentais para essa geopolítica eu acho que a internet está se tornando isso e a pergunta que se faz é será que os países estão desejosos ou capazes de ceder a essa esse domínio geopolítico que eles têm através da internet para o bem da humanidade essa é a grande pergunta que eu quero colocar e qual é o papel que realmente todo esse esforço que é necessário da sociedade discutir todas as questões da governança da internet tem sobre a o papel que os governos fazem que a os sistemas jurídicos etc tem eu vejo por exemplo dentro do Brasil o papel da do CGI tem sido muito importante em todos os aspectos no congresso na no jurídico etc mas em outros países isso não é a mesma coisa a gente não vê essa participação nem essa influência tão grande que se vê no Brasil então a governança da internet é muito necessária ser discutida é necessário que a sociedade tenha essa compreensão a pergunta que eu coloco é quem vai fazer essa governança tá certo vão ser as grandes empresas vão ser os grandes os países mais fortes será que a China e os Estados Unidos vão entrar no acordo de como fazer com que as coisas ocorram será que as brigas nas infraestruturas que são necessárias para a internet elas vão ter um acordo sobre a liberação do comércio da venda ou vai ocorrer como nós estamos vendo hoje a questão do 5G tá certo quando o IOT tá aí tá certo transformando novamente novamente mais uma vez a internet e eu lembro que a questão da internet das coisas o IOT a primeira vez que eu ouvi falar nisso foi num dos eventos que eu não me recordo se era no fórum da governança da internet ou da ICAN em que se falou a internet das coisas eu pensei que o meio que diabo é isso né então isso foi em 2005 2007 sei lá quando tá certo quando era uma coisa ainda meio futurística e nós vemos hoje que a internet das coisas é algo presente e quem é que vai dominar isso tá então essa são as considerações eu não vou tomar muito tempo eu já vejo que o tempo é curto mas a minha preocupação realmente é quem faz a governança da internet quem realmente tem influência sobre a governança da internet muito obrigado Gadelha suas reflexões são boas elas complementam as da Liane e eu vou passar para o Vítor mas antes eu queria fazer um comentário sobre a sua fala você fala da figura muito boa da Maré e a gente sabe que desculpa dos oceanos e a gente sabe que existe uma força natural das Marés que o ser humano não consegue controlar é muito a força é muito grande e talvez até usando a figura que o Vintzer falou você quando muito habita a periferia da Maré do Oceano e minimamente controla dentro do possível a Maré eu na linha do DEM na linha do Vintzer eu lançaria um olhar otimista dizendo que a Maré é tão forte o oceano é tão resiliente que ele teria forças para gerar uma 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 autossolução então talvez a a governança ela pudesse nascer da própria força da da internet que eu acho que está muito conectada com os princípios do CGI à medida em que você consiga materializar seus dez princípios básicos você cria uma teia de resiliência que não vai evitar a existência dos problemas que a gente falou largamente hoje mas que mutuamente vai criando uma resistência eu gostaria de ouvir o DEM sobre isso numa palavra final mas antes eu convido o Vitor para fazer suas reflexões de encaminhamento já obrigado eu agradeço também a oportunidade acho que as falas são muito interessantes eu só queria também agradecer muito pela oportunidade de estar aqui com vocês e minha consideração final seria também trazer luz para um espaço a ideia do espaço público do interesse público e das organizações voltadas para o interesse público nacionais ou internacionais que deveriam ocupar mais esse espaço da governança da internet claro estou falando num sentido normativo mas é onde alguns pesquisadores da área mais crítica de teoria crítica por exemplo vem uma luz ali no fim do túnel porque realmente se deixar para a autorregulação das empresas ou a regulação estatal a gente tende a ter essas distorções esses abusos essas apropriações dessa dimensão pública então pesquisadores como Robin Selicates que é teoria crítica da Universidade de Berlim por exemplo ele fala muito do ativismo digital e aí eu acho que dá para a gente problematizar um pouco a preocupação muito importante da professora Liane sobre o anonimato por trás do anonimato se faz muita se tem muito desvio dentro da internet e se pratica muitos crimes porém o anonimato é um direito fundamental de uso da rede e aí a gente tem essa ambivalência da privacidade como acho que ela destacou na fala dela então eu acho que a gente tem que fortalecer espaços e organizações como o CGI como as universidades então mobilizar essas entidades de interesse público para proteger esse espaço intermediário entre empresas e governos claro tentando batalhar tentando trazer opções tentando fortalecer o debate como todos os IGF tem tentado fazer mas claro a visão é também sempre problematizada com o que a gente vê dos interesses mesmo como o professor Gadelha falou a gente tem essas limitações e quem tem esse poder de fogo mesmo militar econômico acaba ditando ou acaba fechando os olhos para isso e aí eu acho que também uma coisa que teóricos trazem que é interessante é um pouco também de olhar para a condição dos excluídos da internet e como em alguma medida esses grupos então os movimentos migratórios populações povos originários saberes tradicionais ao serem incluídos no debate sobre governança também sobre o que eles tem a trazer dentro da própria internet como rede como espaço de convivência e mercado talvez a gente tenha ali com essa acessibilidade com essa inclusão novas ideias novas noções de governança até mesmo nessa dimensão mais ecológica também e aí para a gente proteger essa dimensão pública o professor Vintes está falando sobre uma internet interplanetária em alguns dos textos então como que a gente realmente valoriza e considera o nosso planeta e as populações e a diversidade dela dentro da governança é isso minha contribuição obrigado de verdade obrigado professor Vitor logicamente que não foi à toa que o Eugênio pensou nesse convite eu tenho certeza que você vai estar envolvido também em outras atividades da cátedra como fonte de ideias e provocação já encaminhando para o final eu vou convidar o Demi para fazer as considerações e passar para o Glazer e eu não sei se o Ari quer fazer o fechamento depois se o Márcio quiser também dar uma palavrinha mas Demi por favor são dois minutos aí então eu vou fazer uma consideração em gênero aí e talvez fora do tempo mas eu acho que a gente tem que confiar um pouquinho na resistência que a internet tem a internet já foi digamos assaltada por ondas de preocupação quando por exemplo ela deixou de ser acadêmica não, agora não vai dar mais certo depois quando se viu que os governos xeretavam as mensagens o caso Snowden em outros casos etc e tal mas ela de alguma forma como um organismo talvez ela consegue reagir então por exemplo por que hoje falamos tanto em criptografia porque ninguém está querendo que as suas mensagens sejam violadas então temos que defender a internet no sentido de preservar a criptografia uma lei que quebra a criptografia não resolve nada porque os caras do mal continuam usando a criptografia e você simplesmente vai estar fora da lei então é importante preservar isso coisas como navegação anônima o navegador Tor coisas como The Go sem fazer buscas sem deixar rastros que sejam usados contra você então eu tenho esperança que essa reação orgânica da internet de se preservar continue e essa seria uma base de otimismo não sei de fato se tem sentido nisso e se isso vai continuar a valer por mais algum tempo mas essa é a minha esperança então eu imagino que teremos uma espécie de autodefesa anticorpos que vamos gerar contra fake news contra linguagens inadequadas etc e tal sem precisar que alguém nos tutele e nos conduza para o que pareça o melhor obrigado obrigado eu queria agradecer a todos eu vou logicamente eu vou dar a palavra para o Glazer mas eu já estou me despedindo aqui não sei se o Ari quer dar uma palavrinha final manda um barra limpa se você quiser falar tá bom então eu vou agradecer a todos foi um evento excelente logicamente que o tempo nunca dá mas a gente ainda bem tem uma cátedra aí que vai ter longa vida com vários produtos acadêmicos e atividades que a gente pode estar evoluindo e enriquecendo esse debate então agradeço a todos eu me despeço de vocês passo para o Glazer e depois eu acho que o professor Ari faz o fechamento muito obrigado rapidamente uma pequena reflexão foi na primeira década do novo século que na gestão do Gadelha nós tivemos a ideia de aproveitar um interesse cada vez maior de criar uma escola de governança da internet dentro do CGI esse projeto evoluiu nós já temos agora várias versões vários anos dando essa escola de governança é uma semana de intensa de atividades são mais de 40 horas de atividades a escola intensiva e temos algumas versões abreviadas de 20 horas e uma até de 10 horas com ênfase na área jurídica com grande cooperação com os tribunais e com a área jurídica nessa escola intensa de uma semana de 40 e tantas horas já passaram mais de 200 alunos e desde o início a minha preocupação foi já que a minha origem é acadêmica tentar ver se a gente teria alguma forma de evoluir de crescer de ampliar o impacto dessa escola e eu vejo agora que a cátedra Oscar Sala essa ênfase com o IEA criou esse lugar esse brainstorm esse team tank onde podemos realmente trazer esses desafios essas perguntas e essas dúvidas todas eu acabei de fazer um levantamento rápido no meu arquivo em 2015 quando completamos 20 anos de CGI nós celebramos com 10 palestras convidados internacionais os diversos princípios do nosso decálogo cada princípio nós trouxemos um convidado do exterior e nós temos praticamente 10 aulas magnas de certa forma já com os títulos para a gente poder continuar esse nosso estudo agora dentro da cátedra Oscar Sala é óbvio que o planejamento precisa ser feito com muito cuidado mas o CGI se dá realmente como muito realizado muito feliz por essa parceria e por esse início tão de sucesso com as duas com os dois seminários o primeiro mais sobre jornalismo e o segundo agora sobre internet isso mostra que nós estamos num caminho muito promissor e o CGI realmente quer investir cada vez mais nessa parceria e eu como secretário executivo estou muito realizado muito feliz me sinto muito recompensado pelo sucesso alcançado e agradeço de uma forma especial a participação de todos no dia de hoje e espero que realmente possamos cada vez mais crescer nesse relacionamento e acima de tudo tocando assuntos que muitas vezes fogem da tecnologia e envolvem outros setores de uma forma transversal fugindo da nossa área específica que nós atuamos no dia a dia muito obrigado parabéns pelo sucesso e vamos tocar adiante Márcio palavras rapidinhas primeiro muitíssimo obrigado a todos e todas que participaram do evento queria particularizar na pessoa do doutor Luiz Fernando Martins Castro que além de todo o esforço que já foi comentado de organização na função que ele teve aqui agora mais do que moderação de instigação ele adicionou valor sempre nas transições que foram feitas segundo lugar dizer que de fato também saio com um monte de questões que estão sendo trazidas algumas delas já existiam informações inclusive dos debatedores das debatedoras que nós tivemos aqui fazendo uma brincadeira a nossa cátedra é Oscar Sala e até certo ponto a ideia de sala salão lembrou um pouco também os salões de discussão que ao longo de vários séculos onde se reuniam pessoas para tratar de assuntos conversar em alto nível e olhar para frente o que fazer então essa sala do professor Oscar Sala também tem o significado de uma sala em que nós nos encontraremos periodicamente ou frequentemente para tratar de assuntos que são relevantes para a sociedade para o mundo para o Brasil para cada um e cada uma de nós e olhar para frente então muito obrigado e uma satisfação enorme mais uma vez e se me permitem uma única reflexão e um convite final a reflexão é a seguinte ao longo das falas de hoje mesmo na palestra fantástica do WIND frequentemente aparecem metáforas que são tratado de o Márcio também que vem da área da defesa a questão nuclear a dissuação como é que a gente lida com essa perspectiva eu queria só sugerir a metáfora da saúde onde a saúde em princípio foi criada para beneficiar pessoas e beneficia pessoas vejam o aumento da longevidade nossa qualidade de vida etc mas onde há primeiro distorções ao longo da história fantásticas apesar do juramento de Hipócrates vejam a medicina nazista para dar um exemplo radical não preciso dar outro e onde as inovações como agora a tecnologia CRISPR são altamente promissoras mas também altamente preocupantes em vários dos aspectos que foram aqui comentados então eu só queria trazer essa ideia de que tentemos além da metáfora do oceano que é excelente que o senhor Gadelha trouxe mas tentemos ter uma metáfora onde o ponto de partida é positivo e não uma metáfora de guerra porque a metáfora de guerra ela defesa evidentemente mas eu acho que ela pode ser útil e cada uma delas é útil mas vamos tentar uma metáfora de saúde de contribuição para a qualidade de vida de todos nós que é a função a ideia básica da internet como foi falado quando essas pessoas que merecem estátuas virtuais a criaram tinham essa intenção não era a intenção de aumentar o poder de aumentar a riqueza mas de aumentar o bem-estar da humanidade e finalmente um convite para o professor Eugênio coordenador acadêmico e o doutor Luiz Fernando coordenador acadêmico também pelo lado do CGI que já se comece a planejar com vistas a 1º de janeiro de 2023 quando a internet comemorar então 40 anos que se pense então numa série de atividades ao longo de 2022 e o começo de 2023 enfim como quiserem para comemorar então os 40 anos da internet porque conforme pelo menos as pessoas que já tem um pouquinho mais de juventude acumulada lembram aqui no Brasil um dos ditos é que a vida começa aos 40 então vamos em frente muito obrigado para todos e todas um bom final de dia a semana começou maravilhosamente bem espero que continue assim muito obrigado Obrigado.